Oferecimento, Cassino Monte Serra, Unimed, Andi Futebol e Visão Laser. Na Vila dos Carros, você compra, você conquista, você compara, você confia, um shopping de automóveis feito pra você, Vila dos Carros, venha conhecer, variedade e credibilidade, venha comprar, na nova Vila da Cidade, Vila dos Carros. Vila dos Carros, no 238 do Canal 3 em Santos, porque verdades e caminhos você constrói, por isso, eu amo crescer. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, duas suítes e 158 metros com três suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engie Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19 Santos. Acesse engieplus.com.br. Domingo Esportivo. Oferecimento Engie Plus. Construtora e incorporadora. A qualidade faz a diferença. Olá, muito boa noite. É você que, a partir de agora, acompanha mais uma edição do Domingo Esportivo. Saudações, Alvinegras. O Santos que consegue uma excelente vitória hoje na Vila Belmiro. Uma linda festa sobre o Palmeiras. Santos sai na frente, consegue um resultado muito importante para a partida de volta, que será no próximo domingo. Vocês podem estar estranhando. Cadê o Ricardinho Martins? O que o Rale Rodrigues está fazendo aí na apresentação? Ricardinho Martins, vocês sabem, estava lá na Vila Belmiro, estava trabalhando, também acompanhando a partida lá com o pessoal do Boteco Santista. Está a caminho aqui do estúdio. Já já estará aqui nos nossos estúdios, ao lado do Ademir Quintino, do Di Lopes, como a gente prometeu. Estará aqui hoje também nos dando a alegria da presença. E hoje temos também uma convidada para lá de especial. Muito legal tê-la aqui com a gente. Daqui a pouco a gente já mostra a nossa convidada. Galera, a partir de agora, está liberado o chat. Participe com a gente, mande sua mensagem. Super chat, vai para a tela, vocês sabem. Vão comemorar essa vitória do Santos e, obviamente, falando tudo a respeito do que houve lá na Vila Belmiro. O Santos conseguindo essa grande vitória. O Santos voltando a ser Santos, voltando a ser protagonista. E o Santos ganhando de todos os seus rivais neste ano. Que mudança, hein, senhoras e senhores? Dá água para o vinho. O Santos saiu de um abismo, saiu de um momento terrível da sua história para uma mudança que nem eu esperava. Esperava uma mudança que acontecesse, mas não tão brusca como houve. E que bom que está sendo assim. O Santos, inclusive, hoje, a gente tem que salientar, teve o seu novo ônibus. Ou, na verdade, o velho novo ônibus voltou a andar com o baleião. Que legal isso, né? Para quem é santista, sabe da importância de valorizar a tradição do Santos Futebol Clube. Entender a história do Peixe. E os atletas não foram no ônibus terceirizado para a Vila hoje, não. Foram hoje no ônibus do Peixe. O ônibus estilizado, todo adesivado, o baleião. Que legal ver isso. A homenagem também foi feita ao Jorge. Parabéns à presidência do Santos Futebol Clube e a toda a direção. Porque é isso que importa para a instituição. Você valorizar a marca Santos Futebol Clube. E o que falar da festa na Vila Belmiro, hein? Vila Belmiro com gente saindo pelo ladrão. Abarrotada, totalmente lotada. Uma linda festa, não somente da torcida organizada, mas de todos, como um todo. Foi muito bacana acompanhar isso. O Santos consegue sair na frente. E agora eu quero pegar o destaque inicial aqui da nossa convidada. Que eu tenho a honra e a alegria de apresentar a grande Nath Potira. Está aqui hoje com a gente. Dá um close nela aí, família. Muito bem. Está aí a Nath. Nath, grande Santista, ótima influencer. Vocês sabem, vocês que acompanham o Santos Futebol Clube nas redes sociais, sabem que a Nath é uma referência. E hoje ela está aqui com a gente também para a gente falar muito dessa vitória do Peixe. Nath, muito obrigado por estar aqui com a gente no Domingo Esportivo. Muito boa noite. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar nesse programa maravilhoso. Um dos maiores aqui da Baixada Santista, se não do estado inteiro. Então, me sinto muito honrada pelo convite. Bora falar um pouquinho do Santos. Nem sou tudo isso aí que você falou, não, viu? Sou torcedora fanática, apaixonada. Eu costumo dizer que o Santos é de pai para filha, né? Meu pai me ensinou a ser Santista. Então, assim como todo mundo aqui, amo demais o time. O que eu posso fazer para enaltecer o nome do Santos, a gente está fazendo. Que legal. Primeira vez, Su, aqui no Domingo Esportivo? Não, já tinha vindo há um tempo atrás, já. Então, você sabe da força do programa, né? Já, é demais. Imagina, eu sempre acompanho. É a Casa do Santista, né? Como o Ricardinho Martins gosta de dizer, a Casa do Santista é o Domingo Esportivo, o programa mais assistido. E é muito legal ter ela aqui com a gente. E eu quero já pegar a tua análise. O que você achou da vitória hoje do Santos, Nath? 1x0, né? É evidente que é uma vantagem curta, mas o Santos precisava da vantagem, né? E vai levá-la para o Allianz Parque e o Santos sai na frente no seu primeiro confronto. Com certeza. Fez a sua lição de casa, como você disse, era necessário a vantagem. Fosse ela qual fosse, né? Obviamente, uma vantagem maior de dois gols ou mais seria muito mais confortável, mas, dadas as circunstâncias, todos nós sabemos qual a qualidade do elenco do Palmeiras, né? Conseguir fazer nossa lição de casa, ganhar de 1x0, que parece pouco, mas, diante da postura que o time teve em campo, para mim, é um resultado excelente. Levar a vantagem do empate para a segunda partida lá no Allianz. A gente sabe da dificuldade de segurar o time do Palmeiras. O time do Palmeiras que já fez isso em outras ocasiões. Perdeu a primeira partida, mas na segunda partida eles vêm com tudo. Mas hoje o Santos mostrou que está disposto de bater de frente, assim. Quer mesmo ganhar o título, sabe? Então, quem vai ter que correr atrás agora no segundo jogo vai ser o Palmeiras. Eles que lutem. É isso aí, o Palmeiras que vem numa sequência de 20 jogos invicto, né? Conheceu a sua primeira derrota no campeonato e o Santos sai na frente. Galera, a gente já está aqui com todo mundo a posto. Já chegaram, já estão aqui nos nossos bastidores. A gente vai fazer um intervalinho, Pietro, para a galera entrar aqui e se preparar. Como é que a gente vai fazer aqui, produção? Só me dar o toque. Vamos chamar o break. Chamar o break para a galera se posicionar. E a gente volta já com o Ricardinho Martins e toda a turma aqui do Domingo Esportivo para a gente falar muito dessa vitória do Santos no Teboclube. Importantíssima. Santos larga na frente. Mais uma alegria para o seu torcedor. O Santos entra vivíssimo na próxima partida lá no Allianz Parque. Vamos para um rápido intervalo. A gente já volta com o Ricardinho aqui no comando. Fala, galerinha! Carro batido, amassado, risgado. Vem para a TCK. TCK, repara. Bateu o desespero? Quero um funileiro. Vem para a TCK. TCK, repara. Pintura e funilaria. Com preço justo e qualidade. Atendimento diferenciado. Confiança, pontualidade. Vem para a TCK. A TCK, repara. Vem para a TCK. TCK, serviços automotivos. Rua 7 de setembro, 75 anos. Vem para a TCK. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com. A confiança está além do que os olhos veem. Está na qualidade do atendimento. No corpo clínico atualizado. Na infraestrutura e na tecnologia de última geração. Hospital Oftalmológico Visão Laser. Referência em cirurgia ocular. Ah, rapaz! Opa, legal aí sim, hein! Ufa! Ah, foi bom, hein! Foi bom, hein! Me agradeceu ao Rale Rodrigues que abriu o programa, junto com uma das nossas convidadas. Que o programa hoje está chique! O programa está diferente hoje. A Nath está aqui e eu tenho a satisfação de trazer um parceiro que eu ganhei aí nesses últimos meses. Pra quem acompanha o Quatro Amigos, né? Conhece, sabe do amor que Di Lopes tem pelo Santos Futebol Clube. Santos, ganhamos! Deixa eu dar um abraço pra todo mundo, ganhamos, porra! É o Santos, porra! É o Santos, é o Santos, porra! Vamos ser campeão! Agora, gente, vamos... O único palavrão que você falou hoje, não fala mais. É TV Educativa, TV Educativa. É, TV Educativa, já avisei. Ele falou, ele falou, pomba, pomba, entendeu? Ó, a gente... Não vai trazer um membro importante, né? Não, não vai... Que esquece esse membro! Não, pelo amor de Deus! Ó, a gente estava na vila, acabamos de chegar, né? A Nath estava lá, o Di estava lá, daqui a pouco o Ademir vai chegar. Mais um grande resultado, né? Podia ter sido até um pouco melhor, podia ter feito o segundo gol, no segundo tempo. Eu quero ver a nota de Papa João Paulo III. Aqueles que pegam no pé... Se o Santos... Ninguém vai pegar no pé do João Paulo! Na minha frente, não! Aqueles que pegam no pé, defesaça no primeiro tempo, duas no segundo tempo. Eu quero ver, está ficando ruim para aqueles que falam... Chupa, Fábio Pá! Calma, não pode mais! Chupa, não pode. Não pode. Escuta aí, como é que foi o jogo lá? O que você achou? Olha, se o Casares e o Morelos tivessem corrido igual o Gato, a chance de a gente ter feito 2x0 era grande. Porque realmente, quando sai o Juliano, o time dá uma... Eu acho que nem é só o fato do Juliano sair, né? É o fato de entrar o Casares, que está numa... O Casares, ele tem o olho amarelo da cachaça. O olho branco dele é... O branco do olho dele é amarelo. É? Não, mas ele deu uma segurada. O Otero que fez o gol hoje também. Os caras estão vivendo um grande momento no Santos, o Santos finalista do Paulista. Sim, sim. O Otero está jogando realmente muito. E eu vou aqui pedir desculpa ao vivo. Posso pedir desculpa ao Otero? Porque eu me conheço. Eu não era a favor da contratação do Otero. E está realmente queimando minha língua. Está jogando muito. Não é só por hoje, não. O campeonato inteiro dele está muito bom. Está jogando muito. Ô, Nath, você esteve na Vila também? Ficou ali próximo do campo? Estava pertinho. Trabalhando para a Casa da TV, né? Eu fiz a transmissão na Max! E, assim, foi uma grande vitória. Poder ter sido o melhor, né? Foi. Não, estava até comentando antes. Foi uma grande vitória, dadas as circunstâncias. Sabendo a qualidade do time do Palmeiras. Tudo que a gente enfrenta aí, com certeza foi um ótimo resultado. Se fosse mais gols, teria sido um pouquinho mais confortável para a segunda partida. Obviamente, chegar lá no Allianz com uma vantagem maior, seria muito melhor. Mas está de bom tamanho, né? Que isso. Não dá para reclamar, não. Qualquer vantagem, seja ela de que tamanho for, já está valendo já. E o Carilli falou isso, né? Antes do jogo, que qualquer vantagem seria importante. Você viu o jogo pela televisão. Você tem uma sensação diferente daquela que eu tive, daquela que o Di teve. Como é que ficou para você? Ficou de bom tamanho? Ele deu para o ingresso para o boteco? Porra, desculpa. Ele deu para mim. Ele deu para você. Ele deu para mim. Eu fico muito nervoso. Eu preferi ficar em casa. E aí, como é que foi o jogo em casa? É, aquele nervosismo, né, Ricardinho? Não adiantou nada então, pô. Deve ter ido para a vila. Não, mas ali eu grito sozinho, né? Depois eu tomo multa. Paciência, né? Coitado dos meus vizinhos. É, eles que lutem. É, eles que lutem. Olha, Ricardinho, foi um jogo assim na qual o Santos mereceu, ao meu ver, sair com essa vantagem. Uma vantagem mínima, mas é uma vantagem, né? O Santos precisava ir para o Allianz Parque com algum tipo de vantagem. É um resultado na qual o Santos ganha moral, ganha confiança. Palmeiras quebra uma invencibilidade de 20 jogos. O Abel falou sobre isso também na entrevista coletiva. Então é importante. Agora, o Díder toca no ponto muito importante também. Que ficou óbvio para quem assistiu na TV e para quem viu lá em campo. Morelos e Cazares não tem a menor condição de vestir a camisa do Santos. O Morelos está muito pesado. É arranque de balsa. Ele não consegue recompor para marcar. Ele não consegue puxar contra-ataque. O Guilherme puxa muito bem pelo lado. O Otero puxa pelo outro, só que não tem ninguém ali no centro para acompanhar. Então se tiver que jogar com o Morelos na ausência, uma hipotética ausência do Furti, põe o Rincón. Joga com três volantes. Pituca, Schmidt e Rincón. E não joga com centroavante. Eu jogaria assim. A primeira informação com relação ao imperador, o Julian Furti, é de que ele voltou a sentir aquela lesão que ele deixou, que ele ficou fora. É uma lesão muscular. Assim, a gente está um tempinho nessa brincadeira aqui, né? Da bola. Acho muito difícil ele jogar. Acho muito difícil ele estar à disposição para o segundo jogo. E no intervalo, cara, ele saiu chorando pela lesão que ele teve. Acho que não era nem pela dor. É pela frustração de não poder voltar para o segundo tempo. Porque ele estava sendo muito importante, né? Não, impressionante. Você vem do estádio, o pivô que ele faz, aquele chutão para frente, ele ganha todas essas bolas. Lá na Neokímica não perdeu uma, né? Não perdeu. Impressionante. Sempre resbala na bola, sempre de algum jeito ele luta. E luta, né? Inclusive, eu acho até que o ataque do Santos usa muito pouco o... Menos do que poderia, né? O pivô do Furque, que é muito bom. Acho que o Juliano entrando em campo, ele até busca mais o Furque do que... Realmente é triste o Morelos. Aliás, é... Olha ele aqui, ó. Vai entrar ele aqui, ó. No lugar do... É isso aqui que vai acontecer. Tudo que ele queria no microfone sem filme. Entre o Casares vai estar aqui, ó. É isso. Os dois aí no campo é isso aqui, ó. A câmera pega os dois aqui, ó. Já pegou. Morelos, Casares. Você imagina o ano passado. E até uns 10 desse aqui. Não, ouve desse. 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 Ouve desse também não. Mas que até uns 10. Nem lembra. Agora sim, e se não tiver o Furque, foi o que disse o Rodrigues, né? Ou entra com mais um volante, ou entra com mais um meia. Mas o meia, se entrar, é o Casares. Não, joga com três volantes. E se entrar com o Pedrinho e o Otero, de repente, de falso nove ali? Ah, é. Pode ser. Uma hipótese, né? Aí você vai... Eu acho que o Carilli não vai... Algo que o Abel não vai estar esperando. É. O Palmeiras joga com três zagueiros. Se não tem centroavante pra marcar, pode ser uma boa pro Santos. E o Carilli, eu acho que ele não vai entrar com três volantes, porque tem o lance do... Ó, o Carilli, já retranqueiro. Tem a faminha, né? Já vai fechar o time na final. Acho que ele não começa o jogo com os três volantes, não. Tanto que todo mundo ali no estádio, até quem tava ali acompanhando do lado, falou Pô, por que não entrou o Rincón no lugar do Juliano ali? Que era a alteração que todo mundo queria. E eu acho que o Carilli tá, não, eu vou trocar peça por peça. Então deixa eu fazer essa enquete. Foi boa aí. Vai fazer o quê? Quem é o substituto? O pessoal escolhe. Ou... É isso? Quantos nomes você vai colocar? Então, quem seria o substituto ideal para Julian Furke, o imperador? Seria a entrada do Morelos? Seria a entrada do Rincón? Ou seria a... Pedrinho. Pedrinho. A solução que foi dada aqui. Acho que foi o Dico que falou, né? Foi o Dico, né? Sim, se eu falei com certeza é a certa. É, tá certo. Com certeza é. Então é isso. Tá aí a enquete pra você. Aliás, você pode participar. Manda superchat. Tem momento, Tony Ramos, hoje? Hoje tem que ter calor em Santos, o sol pra cada um. Quero ver as peitolas, todo mundo sem caliza, mostrando de peito aberto pra ver e comemorar essa vitória do Santos. Ralei. Diga. 1x0 ficou de bom tamanho ou podia ser mais? Olha, Ricardinho, o Palmeiras teve oportunidades. A gente vai falar. O João Paulo fez grandes defesas. Para! Eita! O que tá acontecendo aqui? Para tudo. Sou eu que tô... Você pode repetir? João Paulo, debaixo do gol, sempre disse isso aqui, é um grande goleiro, fez novamente grandes defesas, fez um milagre. Fez. Na TV, foi um negócio impressionante. Eu imagino no campo, na velocidade do jogo mesmo, aquele chute do Rony, é impressionante. E é do primeiro tempo que ele sai cara a cara com o Flaco Lopes e não dá opção pro atacante do Palmeiras fazer o gol. Não, ele tinha opção. Até o Abel mostra na TV. Ah, acabadinha. Só que aí tem que ser craque. Aí tem que ser muito acima da média, né? E o Flaco Lopes não é. O craque tava vendo o jogo lá na arquibancada. É verdade. Não! Não tinha outra opção, além dessa. E aqueles que ainda falam que o Neymar é palmeirense, depois de hoje, acabou. Fala isso, é maluco. Acabou, né? Porque, pelo amor, né? Ele comemorou pra cá. O pai dele também, comemorando efusivamente. Mas é... É o quê? Efusivamente. O que que é isso? Tá muito contente, tá pulando de alegria. Alguma vez na sua vida já comemorou efusivamente? Uma palavra... Já. Parecida com essa, o meu Norel. Não, vai falar. Então, Ricardinho, o Palmeiras também teve oportunidade. O Santos também teve a oportunidade de fazer o segundo gol. Sobretudo depois do primeiro gol, ainda teve uma defesa do Everton, que foi muito importante. No chute de Joaquim, né? É, exato. Poderia ter feito o segundo gol. No primeiro tempo, o Guilhermece, anota que essa é minha. Cuidado. O Guilhermece quase faz um gol de fora da área. Cuidado, cuidado. Ele jogou muito. Pra mim foi o melhor jogo. Ele jogou muito. Jogou demais. Ele vem jogando muito bem, né? Jogou demais. Mas hoje ele tava... Hoje ele tava inspirado. Hoje ele lembrou o cara que tava lá em cima. Lembrou. Não sei se o Neymar tá ali, dá o cara, né? Ele pegou a camisa 11. A camisa 11. Nath, ficou de bom tamanho ou dava pra ter saído da Vila com 2x0? Eu acho que dava pra ter saído da Vila com 2x0, mas é aquilo que a gente fala, né? Dadas as circunstâncias, conhecendo a qualidade do time do Palmeiras, toda essa ansiedade, todo mundo sabia a melhor campanha deles, aquela coisa toda, eu acho que tá tudo bem. Tá sob controle, entendeu? É uma vantagem mínima, como vocês haviam dito, mas é uma vantagem considerável na nossa situação. Levar esse jogo com a vantagem pra lá. E chegando lá, não precisa parar de jogar, não precisa se negar a jogar, nada do tipo. O Carilli vem brigando com essa fama de retranqueiro. Hoje ele surpreendeu a todos quando ele não recuou o time no final do jogo. Então eu acho que é só continuar fazendo o que tá fazendo. O Palmeiras não ofereceu perigo ao Santos hoje. O Santos jogou demais hoje. Por exemplo, hoje eu acho que todo Santista saiu com sentimento. Ganhou de 1x0. Todo mundo saiu feliz, não foi? Igual aquele lá em 2015. Que foi 1x0, mas teve aquela bola no final do Nilson. Que todo mundo saiu que parecia que tinha perdido. Foi todo mundo lamentando, já foi. Tem mais um lance nesse jogo. O pênalti também. Tem também. Porque é o seguinte, eu sei que o gol do Nilson é um gol imperdível. Eu que escondo a bola aqui faria aquele gol. Mano, o bolso claro fez aquele gol. Exatamente. Agora é o seguinte. Com aquela bolsa de cocô na barriga. Só que nós não podemos esquecer. Hoje é dia. É, não dá risar não que hoje é dia. Ó, não podemos esquecer do pênalti que o Gabigol perdeu. É verdade. Mas ele foi lá e fez o gol depois, né? O 1x0 foi o gol dele. Sim. Não, aqui. Aqui porque o gol lá é no finalzinho do Ricardo Oliveira. Você ficar brigando com ele, eu quero ver que cara você vai ir pro jogo do Santos ano que vem que ele vai voltar, né? Quem? O Gabigol. Vai. Tem informação pra você. É, precisa ver o negócio do dispensão dele lá, como é que vai ficar. Não vai dar nada isso aí. Não, não vai. Ele vai pegar um ganchinho. É mesmo? Porque se não conseguir efeito dispensivo aqui e é difícil, tem que esperar o Taz. E lá pelo menos seis meses. Isso é bom também. Santíssimo. É verdade. Santíssimo também. Ô, Demi Quintino, where are you? Atrasado, hein? Atrasado. Vai ser descontado. Vai ser descontado, né? Di, quem que fez a diferença no jogo hoje? Pra mim o Guilherme foi o jogador mais participativo na parte ofensiva, que era o que o Santos precisava hoje. Até ali a semifinal, o time jogou bem também. Até antes era uma coisa que todo mundo tava cobrando, a parte do setor ofensivo do Santos, que realmente tava devendo, né? Eu achei que o Guilherme jogou muito hoje, foi pra mim o melhor em campo. Guilherme e o Pitu Kroos, que tá em todo lugar. Pituca sempre, né? Ele parece aquele desenho do Lonely Tunis, que o Pernalonga tá em todos os... Tá no mesmo lugar, assim. É o Pituca, impressionante. Tá em todo canto. Incansável. 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 Corre o jogo inteiro, gente. Aliás, Pituca e João Schmidt parece que jogam juntos há anos, né? Nasceram pro outro. Exatamente. Por que tem o cara de quatro? Porque ele tá indo buscar lá o fio pra mim, o conector do celular. Ele tá de quatro. Você botou o laranjinha de quatro. É o laranjinha, pô. Isso, achou? Então avisa ele, que você achou. O cara passando de quatro. TV ao vivo. Ó, daqui a pouco, você já foi professor na vida? Não, claro. Porque é o seguinte, o Di Lopes é um cara, assim, que faz parte ali do Quatro Amigos e da série B. Você que quer dar risada, só que não pode gravar nada no espetáculo. Não pode, porque... Não pode se gravar, vai um processo e sai do outro. Então é o seguinte, não é isso? É, no mínimo um processo. Então não é, pelo menos. E tem a Nath, além de estar com a gente aqui, tá na Transcontinental. Estamos também lá. Que é bem legal. E o melhor VAR do Brasil também, né? É. Melhor VAR do Brasil. Eu prometi que se for campeão, vai bem daquele jeito, hein? É o VAR, estamos todos ansiosos. Vai ser boa, vai ser boa. E a gente, você já foi professor? Não, mas poderia ter sim. Você vai ser, vai dar nota hoje. Ah, isso eu sou muito bom. Mas como é que é a nota aqui? Nota de 0 a 10. Eu faço já no meu podcast e a gente vai lá na Peixão TV, é um pouco mais agressiva a nota aqui, é mais tranquilo? É, dá uma segurada. Tá. Ô, derrubador! O quê? Aquele negócio da caçamba, quem copiou a gente? O que aconteceu com a caçamba? Eu copiei você? Qual que era a caçamba? Caçamba? Eu trouxe uma caçamba que jogava o jogador dentro. Você foi pior, porque você colocava no triturador. Tá ali, tá ali. Botei no lixo. Ah, tá ali que mesmo. É que eu não tenho um orçamento, igual a gente, pra trazer uma caçamba. Ó a minha caçamba aqui. Pegava a foto dos caras e ia empilhando aqui. Mas você esfregou o ex-presidente no teu saco? É hoje, Ricardinho. O chefe tá aqui também daqui a pouco, vai dar uma... Você fez isso no programa? Fiz. Ó quem gostaria de fazer. Na verdade, não foi o nosso ex-diretor, o Falcão, que ele gostava de passar o saco. Eu? Eu não tô quieto, eu tô na minha. Fica na tua aí. É o seguinte, porque o menino que é o diretor aqui é o derrubador. Não posso mostrar ele. Vai, ele. Ele é molecão de tudo, tá desesperado. Não, eu vou me controlar. Desculpa, é que eu... Eu não vou mentir, eu não vou mentir. Eu tava bebendo. Eu bebi um pouco mais do que eu deveria. Entendi, entendi. Tem os melhores lances aí da vitória do Santos? Vamos trazer pra galera aqui? Assim, eu acho que seria um 2x0 muito bacana, muito legal. O Everton faz uma defesaça no chute do Joaquim. No segundo tempo. Só que foi o que o Carine me disse antes de começar o jogo. Toda vantagem, ela é importante numa decisão. E o Santos tá levando uma vantagem. Ah, Ricardinho, eu vou lembrar. O Palmeiras, quando foi bicampeão, foi a mesma coisa. Eu sei que foi a mesma coisa. Foi lá com o São Paulo, tomou 3x1, fez 4x0. Tomou 2x1 do Água Santa, fez 4x0. É futebol. Jogar no Allianz é muito complicado. Pós-jogo hoje lá na TNT, no outro centro de custos, na Max, eu entrevistei o Pituca e o Guilhermes. O Pitucoz e o Guilhermes. Os dois falaram a mesma coisa. Mas eles estão preocupados com o gramado sintético. O gramado foi trocado agora. Só que o Santos não treina lá, não joga lá, né? Mas não dá pra fazer. O Santos tem o CTR e Pelé, tem o campo sintético. Mas não é igual. Mas não é igual. É, mas pelo menos a grande questão que você coloca é a velocidade da bola. O kick é diferente, a velocidade é diferente. Então o Santos tem que treinar essa semana inteira no gramado sintético. Do CTR e Pelé. Mas é uma vantagem que o Palmeiras tem, inegável. Pode soltar aqui os melhores lances pra gente ver. Hoje na Vila. Vila com 16 mil pessoas, 1 milhão e 75 mil a renda, né? Se eu não estiver equivocado, foi isso. Cara, eu nem sei. Vê se tem no regulamento aí, derrubador. Se as duas rendas são divididas. Se for, vai ser bom. Que a volta vai dar uma bela grana, né? Eu acho que agora na final não, né? Cada um a sua, né? O Santos começa muito bem o jogo. Aliás, o Otero voltou a fazer um bom jogo. Jogou bem de novo. Ô, Hendrik, aí. Aí, vai, João Paulo. Eita, nós, hein, Rodrigues. Foi bem. Hein, Rodrigues. Foi bem. Defesaça. Quatro minutos aí, a casa cai, irmão. Essa defesa é de futsal, essa irmã. Futsal. É mesmo. Aliás, JP Charmão, bom jogo também. Personalidade, hein. Personalidade. Rodrigues pediu a semana inteira ele aqui. Semana inteira, não. Desde... Contra no Bragantina. Eu achei até que ia entrar mesmo com a Derlan, sem estar 100%. Então, era, ó, belo chute do Guilherme. Tem que desilfe. Eu também tinha essa sensação. Ele treinou ontem, mas ele preferiu colocar o menino que estava melhor fisicamente. Muita personalidade. Altera. Aí, faltou aí no rebote, né, tá? Alguém ali mais posicionado no rebote. Que era meio óbvio que ele ia bater no canto do Everton, porque não tinha... A barreira estava muito próxima, né? Aí, 25. Deixa eu ver se eu lembro desse lance. Mal fute. Ganhando já mal. É, ele fez várias. Eu acho que é aí que ele machuca de novo, tá? É o Guilherme no um contra um também estava, hein? O Marcos Rocha não achou o Guilherme hoje. Não. Não. O negócio é impressionante. É, a renda hoje é do Santos e a renda na volta é do Palmeiras. Aí, segundo tempo, já foi o fute. Hã? Quer trocar? O Abel ofereceu o Alisson pra jogar, né? Ele falou que por ele... É, óbvio. É bom pro ele. Bobinho ele. Chato, hein? Chato, mas é bom. Aí é o gol, ó. Dá uma olhada no que faz o Guilherme Messi. Ó, ó o cruzamento. Ei, ô, piqueiresse. E a testada pro chão foi muito boa. Foi maravilhoso. Porque o goleiro passou da bola. Quando ele cabeceia no chão, o goleiro já passou. Ricardinho, eu quero salientar nesse lance aí. Se a gente tiver o primeiro replay, olha a movimentação do Otero. Ele tá atrás do piqueiresse. Ele ganha a frente do piqueiresse. Ele é muito... A gente vai voltar lá. Muito esperto. Vai, Joaquim! Olha só. Cara, esse saiu... E o zagueiro também tá na frente, cara. Quando ele vê a bola, tá em cima dele, né? É. Depois a gente volta lá. Outra grande partida também do Joaquim. Outra grande partida. A partir daí, o Santos já começa a cansar. Cansou, cansou. E aí o Palmeiras cresce. E aí o banco de mesaias do Palmeiras é muito superior ao do Santos. Tem velocista, que é o Rony, né? Tem a garotada, que é muito boa de bola. Na coletiva, o cara fala também do João Paulo, né? O João Paulo saiu sentindo muitas dores. Aí é a defesa espetacular. Cruzamento vem. É caixa! É ruim, hein? Alô, Fábio Parra! É caixa, hein? É ruim, GG. Harley Rodrigues. E aí o final do jogo. Fábio Parra não quer que o Santos traz o goleiro do... Não, ele quer a volta do Vladimir. Não, ele quer o Harley. Não seja injusto com o meu amigo. Eles querem todas as voltas do Vladimir. Ele quer o goleiro do... Cara, como é o nome do time que foi passando em final agora? Pô, bom pra... O... Cleiton? É, o do... Do RB Bragantino. Não, do... Ah, o Jordi. Jordi. Do Bragantino. Que repõe a bola com o Pouca. Aliás, um abraço... Porque pra ele o goleiro tem que jogar com o pé e não com a mão. É, mas isso aí, esse e aquilo também. Um abraço, um beijo pra Fábio Parra. Completou ontem 56 anos de vida. Parabéns. Idade de Cristo. 56. Que isso? 56 anos. Que isso? Que maldade. A vantagem, hein? Pro jogo da volta, qual o tamanho dela, Di? Eu acho que é boa porque é o tipo de vantagem que tem o estilinho do Carilli, né? Tem uma vantagem, um empatezinho. Eu acho, do jeito que o Santos tá jogando bem ofensivamente, o Pedrinho tá bem. Até jogou bem na quarta. O Otero tá bem. O Guilherme tá jogando bem. Eu acho muito difícil o Santos passar em branco no jogo do Ares. Acho que um golzinho o Santos acha. O Pedrinho deu um chute no vácuo hoje, vocês perceberam? Foi, foi, foi. Aliás... No cantinho. Ah, ah, acorda, Pedrinho! Que hoje tem campeonato. Jogou bem na quarta-feira. Jogou bem na quarta-feira. E entrou bem de novo. É esse Pedrinho que o Santos contratou. Pô, pomba! Aprendeu como é que é aqui? Pomba! Isso! Entendi. Entendeu? Pomba, baralho! Isso, tio! Nath, qual é o tamanho da vantagem? Uma vantagem boa, vantagem ótima. Jogar fora de casa com essa tranquilidade de pelo menos um empate. Qualquer vantagem é válida. Foi como o Di falou. É a cara do Carilli. Arrumar. Não precisa se negar a jogar futebol. É só manter. Se entrar com a mesma postura que entrou hoje e ainda conseguir oferecer ainda um pouco de perigo ao Palmeiras, eu digo a vocês. A gente ainda consegue ganhar lá. Tem a volta do nosso lateral direito, né? O titular. Tá jogando muito. Não pode entrar pelo empate. Sabe aquela coisa de entrar pelo empate? É isso que é furada. Tem que ir pra jogar bola e o empate é vantagem nossa. Rodrigo, quero saber o que você acha do tamanho da vantagem. E agora com a volta do Rainer eu tive uma ideia aqui. Já até sei o que você vai falar. Daqui a pouco eu falo dela, mas antes eu falo o tamanho da vantagem. Tive uma ideia aqui. É mínima, mas precisava tê-la. Sim. Precisava ir com esse tipo de vantagem, porque aí você pode explorar um contra-ataque, um erro na saída de bola do Palmeiras, uma bola parada, fazer 2x0, aí isso se torna uma vantagem interessante. Então o Santos precisava ter um resultado positivo hoje também pra quebrar a sequência do Palmeiras. Agora, eu acho que vocês estão sendo injustos. A gente tá uma hora de programa, não meia hora de programa, a gente não falou ainda do Gil. O Gil guardou o Ender aqui no bolso. No bolso. E o que o cara ele fez hoje? O quê? Com os zagueiros? A inversão? Mas tem um grande problema, né? Eu sei que hoje, a partir do Gil, foi incrível, o Ender que não conseguiu fazer nada, só que não pode deixar no Manamano. Não pode. No Manamano aí... A bola que ele meteu ali, é o único espaço que ele teve, ele já deixou... Sim, eu vou te falar, mesmo no Manamano, o Gil foi bem hoje com ele. Foi bem. Joga demais, muito experiente, uma pena que ele tá indo pra reta final da carreira, mas é um cara... Se eu não me engano, o Gil jogou todos os jogos, tomou nenhum cartão, certo? Ele saiu 10 minutos do jogo que o Santos perde pro Red Bull, lá em Bragança, por 1x0. E não tomou nenhum cartão, né? Eu tô falando besteira. Não sei, pode dar checado aí, mas eu acho que não tem cartão, Gil. Se eu não me engano, ele não tomou nenhum cartão. É o novo Renatinho? É o jogando de terra, né? É o nosso zagueiro. Nós estamos agora saindo da vila, tava o Elano, né? Ele tava conversando, eu e o Elano, o Di, falando do Renatinho, pô. Falar, ei, tempo bom. Ó, vamos ver, depois eu quero ver se você compra a ideia que eu tive aqui, se algum de vocês três compram. Vamos ver. Vai! Solta aí o Guilherme! Guilherme Messi, vai! Vai, Marcos Rocha! Aperta, filho! Ó, o cortezinho! Ó, o Otero! Ó, o Otero! Ó, bem, Raio! Muito bem! Piqueires ali nem viu que aconteceu. O Piqueires não vê o Otero, ele não vê nenhum. Quando ele vê, mas tá errado, né? É, total! Derrou, derrou. Ó, ó, ó o desespero do Piqueires. Ó, ó, nem do chão ele saiu. Falar uma coisa de você, um metro e um biscoito, hein? Aí na hora de entregar o prato do melhor do jogo, né? Ele ganhou o melhor do jogo. Aí o Guilherme Messi, que fez o cruzamento, falou, vai pagar um jantar? Aí o Otero falou, um churrasco! Otero, Otero! Tá mudado, hein? Tá mudado! Eu sei que vários jogadores chegaram em casa, estão vendo o programa. Pituca falou que ia chegar lá e ia ver o programa. O Otero também. Otero, tô feliz por você, cara. Não só pelo gol, mas porque sua família chegou, né? Desde que você tá aqui no Brasil, eles estavam lá em Miami. Chegaram os seus filhos que nasceram, os gêmeos, a esposa. E tá comemorando? Tá com a aniversão e agora tá no Brasil e tá bom agora? Pô, a família tava em Miami, deve tá puta com o cara. Por que você me trouxe pro Brasil? Eu tava em Miami. É pra levantar a taça, todo mundo gritar campeão. É isso. Nenhum cartão amarelo do Gil. Cara, mas vai ficar com a família aqui em Santos. Perto dele. Pela espacidade pra morar. É ótimo. Entendeu? Tá bom? Nenhum cartão mesmo, Gil. Você tem razão. Aí, ó. Nenhum cartão. Grande momento. Pra um zagueiro, né? Mas enfim, continue. Ô, Dix! Diga. Você vai ser o primeiro a responder. Fale. Rainer. É. Gil. Van Gil Dijk. Tep Kim. Felipe Jonathan. Não, 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 não. Eu tenho que mudar aqui. Aderlan. Aderlan ou JP Sherman e Rainer. Aí o meio campo. Mas vão ser três canhotos, né? Pensei em colocar o Felipe Jonathan no meio. Não. São três canhotos, né? Fica muito penso. Ah, não sei. O que você tava pensando? Não, eu achava que você sugeriu o Rainer jogando adiantado pela ponta direita. Mas vai tirar o Otero? Não, eu ia jogar com os dois laterais. O Aderlan, o Sherman e o Felipe Jonathan. Como o Palmeiras faz, é isso? Isso, o Otero, exatamente. Igual o Mike joga no Palmeiras. O Rainer pela direita, Otero e Guilherme. E guardar o Pedrinho pro segundo tempo e o Morelos. O seu ataque seria então... Não, o meu não. Achei que você ia sugerir isso. Não, não, não. Eu pensei aqui, mas a hora que eu comecei a falar que caiu a ficha, que seria um três. Porque... Eu entraria com o Pedrinho e o Otero de falso 9. Eu entraria com o Guilherme e o Pedrinho. Eu tenho na direita, porque é o seguinte, eu pensei aqui no Felipe Jonathan, mas você vai ter o Schmidt. Tem um a mais no time do Di, pô. Tem um a mais aí, ó. Por quê? Vamos lá. Rainer, Otero, Pedrinho e Guilherme. Não, não. Eu não quero o Rainer. Eu achei que ele ia falar que o Rainer ia jogar na frente. Não, eu quero o Rainer na lateral. Perfeito na lateral, né? E o Pedrinho na frente, Pedrinho, Otero e o Guilherme. Ele coloca o Pedrinho no lugar do Furti. É isso, é isso. Olha, diz que a galera foi na toa aí. A galera gostou dessa ideia. Bem que você falou que era certa, né, Di? É certo. Porque eu pensei, mas aí você vai ficar com o João Schmidt, Pituca e o Felipe Jonathan. Ah, pelo pé esquerdo. E o Felipe Jonathan foi tão bem hoje na lateral. De novo, Felipe Jonathan. Foi uma grande partida, gente. O Nat, você foi muito bem. O que é certo, é certo. Ele fez uma grande partida na quarta-feira. E hoje voltou a jogar bem de novo. Exato. Acho que ele acordou pra vida. Que bom, né? Fiquei feliz por isso. Eu gostei bastante da atuação do Felipe Jonathan. Tem muita segurança. Mas eu gosto do Rainer na esquerda, hein? Mas você vai trocar agora? Foi bem demais. Depois desses dois jogos, você não vai trocar. Tem que fazer o arroz com feijão. Inventar muito. Inventar o menos possível. Eu acho que ele pode começar com o Rainer na direita e com o Adelan no banco. Vamos ver como é que vai ser a semana de treino. Com certeza o Adelan no banco. O Rainer volta a titular. O Adelan é experiente, né? Com aquele cara pra fechar ali com a zaga. Mas o Rainer tava vindo muito bem. Mas o Rainer na esquerda, o Rainer na direita não é tudo isso. Mas eu acho que ele não vai sacar o Felipe Jonathan. Particularmente o cara, ele gosta muito, né? Do Felipe Jonathan. Eu também, eu colocaria o Felipe Jonathan. Mas o Rainer na direita, como lateral, não tava rendendo o que ele tava rendendo como lateral esquerdo. Porque ele corta pra dentro. Eu não sei se o Adelan, vocês devem ter a informação, se ele tá bem, em condições de jogar. Tá, tanto que ele entrou ainda hoje, né? A Rainer entrou um pouquinho. Porque é o seguinte, eu disse, qual é a informação que eu tinha? De que ele não ia pro jogo. Isso na quinta-feira. Depois da expulsão do Rainer. Só que ele treinou na sexta e treinou no sábado. Ele treinou bem. Só que o Carilli falou, não vou. Não vou porque eu posso perder ele com 15 minutos, com 20, com 30. Então, eu vou começar com quem tá treinando bem e entrando bem, que é o JP Sherman, que aliás, fez uma grande partida. Foi muito bem. De novo. Foi muito bem. Ele entrou no jogo contra o Português e já entrou bem. Já entrou bem. Aí, o Carilli preferiu dar a oportunidade a quem estava bem. Colocou o Otero de volta. Até, não sei se vocês viram o pré-jogo. A gente não tinha saído a escalação, mas eu já sabia a escalação. Aí, eu falo, Carilli, então, você optou pela JP Sherman, queria que você falasse. Queria que você falasse do Otero e da Vila. Aí, ele fala, para, né? Eu falo assim, e o Otero e a Vila? Eu falo, o Otero? Eu falo, é, o Otero. O que que tem o Otero? Ele não vai jogar, ele? Vai. Filho da mãe, rapaz. Achei que eu tinha errado a escalação e falou da Vila, né? É importante jogar na Vila. O presidente Marcelo Teixeira queria jogar em São Paulo. Ele deixou isso muito claro. Ele tentou jogar na Neoquímica Arena. A pressão da torcida... Ele estava certo. Estava certo. A pressão da torcida do Corinthians não deixou jogar lá nem no Morumbis. Eu estive na Neoquímica Arena, você foi? Fui. Na quinta, a Nath teve, o Di teve, o Halley teve. Na quinta, foi quarta, eu sei que eu estou falando quinta. Na quarta-feira, você trabalhou na quinta e quarta, você estava de folga completamente alegre e feliz do jeito que a gente gosta. Ah, feliz e contente. Até que eu não tomei muita, não. Aí, é o seguinte. O torcedor de Santos transformou a Neoquímica Arena numa grande Vila Belmiro. Sim. O que é justo é justo, o que é certo é justo. Só que eu falei aqui... É um belo estádio, hein? Belo estádio. Belo estádio. Belo estádio. Eu falei aqui domingo passado. Você vai na Neoquímica Arena, Santos está alugando o estádio, Santos está pagando 850 mil reais livre para o Corinthians. Tudo aquilo que vocês quebrarem dentro do estádio, vocês fizeram de vandalismo, o Santos vai ter que pagar. Dito e feito. Santos pagou 110 mil reais de prejuízo para o Corinthians. Quebraram cadeira, quebraram os vasos sanitários. Então, assim, isso não foi determinante para não alugar o estádio de novo, tá? Mas pesa. E qual foi o motivo, você acha? A pressão da torcida do Corinthians. Foi muito, né? Muito forte. Muito forte. Ah, chegou, hein? Olha lá. Vocês dois se segurem agora, hein? Eu gosto muito dele. Eu sei que você gosta. Eu gosto muito dele. Ele queria que eu trouxesse um membro. Não, esquece isso aí, irmão. Negócio desse membro aí. Pode ser tal. O teu é de... Irmão. Eu vou te falar. Esse homem... Tudo bem, querido? Esse homem está viajado, tá? Ele esteve na Moca, em São Paulo, hoje, para ver a derrota do Jovem... Lá de casa, pô. Moro lá na Moca. É, agora está. O Andrei está jogando lá. Está jogando lá na Moca. E perdi o carro agora, por isso que eu demorei um pouquinho. Como perdeu o carro? Eu cheguei da Moca. Boa noite, primeiramente, a todos, ao telespectador de Santa Cecília. E, antigamente, eu deixava meu carro no Portuários, irmão. O Portuários foi adquirido lá pela... Vai sair um shopping lá. Pelo grupo do Peralta, né? E joguei meu carro lá no final do Marapé e saí correndo, porque já estava na hora de eu entrar na jornada. Agora, fui pegar o carro, não lembrava onde estava o carro. A idade, né? Será que eu estou cansado, Ricardo? A idade, cara. Mas será que eu estou cansado? A idade, com a cabeça inchada. Eu saí sete e meia da manhã, está tudo vencido. Porque de manhã... Está vencida? Eu joguei um perfuminho aqui para enganar, mas acho que não engana, não. Dá uma cheira, dá uma fungada. Não, não uso, cara. Melhor que eu não ver. E está vencido de... Sem quences. Que beleza, né? É, balançando tudo, cara. Que bom evento. Vamos para o intervalo, vamos embora, acabar o problema. Isso aí, na sua mão é o microfone. É o microfone, na sua mão? É, é o microfone. Ademir! Um a zero. Podia ter sido dois, a vantagem podia ter sido maior. E qual o tamanho da vantagem? Padrão Carilha, a vantagem, né? Um a zero. Na mão de um treinador, eu diria que é pouco. Do Carilha, eu acho que é significativa. O Palmeiras não vem jogando bem, já não jogou bem na quinta, você estava lá trabalhando. Mas o problema é que o Palmeiras não joga três jogos ruins, né? Tomara que... Não, vai ter no meio de semana. Mas vai jogar qual é o time reserva? Vai Vanderlã? Vai... Eu não acho que vai, não. Aquele que estava lá no Palmeiras, que é terceiro lateral, que não foi nem usado hoje. Jorge. Caio Paulista. Caio Paulista. Estava bravo com a gente ali no banco de reserva, hein? Ah, é? Perdeu a linha, hein? Não, eu imagino os adjetivos que de Lopes deve ter dado a Caio Paulista no camarote ao lado do banco de reserva. Eu fui cobrar as ideias dos meus amigos são paulinos que pediram. Dá uma cobradinha nele ali, eu fui só dar uma cornetada. Ele pegou pilha. Não foi só ele, olha quem que ele levou também. Chefe Benedetti, meu irmão, cara, trabalhou comigo na energia. Deixa eu roubar só um pouquinho. O Di deu um recado pro Garcia. Passa atenção. Não, eu não vou falar qual, eu não vou falar qual, mas ele pegou pilha com o Di, olhou pra trás, ficou procurando, porque o Di falou que tinha umas pessoas que ele gosta lá, e ele ficou procurando, mas não tinha. Ô, chefe, fala aí qual a sensação de ver o jogo ali pertinho. Maravilhoso, maravilhoso o jogo. O jogo foi maravilhoso. O Santos jogou muito bem, desde o primeiro tempo, jogou bem. E 1x0, um belíssimo resultado. A gente esperava 2x0, né? A gente tinha apostado no 2x0, mas 1x0, o Carilli, mais de 1 é Suruba, né? Que ele fala, então... 1x0 é goleada, chefe. Ah, não pode, não pode, esqueço. Olha o disqueiro do meu diretor lá. Mais de 1 é bagunça, mais de 1 é bagunça. Ô, chefe, TV Ducatila, chefe. Esquece. Assim, eu estive outro dia na casa do chefe, o Dito foi no mesmo dia, pra gravar lá com o Alê Oliveira e com esse maluco aqui. Porque esse homem cozinha é brincadeira de mau gosto, cara. Ele fez ali no bate-papo um filé aperitivo ao molho e o Rockford. Foi com o Gorgonzola, né? Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, é o Gorgonzola. Eu sei que é só de falar. Ele se jogou no chão. Nossa, fiquei doido, velho. Irmão, obrigado pela visita, tá? Obrigado a você. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado aí. Esse é fera também. Eita, nossa. Tenta falar baixo aí, você está vazando a conversa aí, porque tem um programa ao vivo rolando. TV Educativo. Chega junto aí, ô Edilão. Dá bronca, resolve o favorado. Ó! Nós vamos daqui a pouco fazer as notas? Tem muito superchat chegando. É isso que eu vou dar um recadinho antes. Eu posso dar aquele recadinho importante? Que é o seguinte, eu estou querendo uma casa própria. Eu estou querendo sair do aluguel. Então é o seguinte, quer realizar o sonho da casa própria? Pegue agora o seu celular e, ó, pode apontar para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Acesse o site da Angel Life Construtora e conheça o residencial Piazza di Torino. São apartamentos de um e dois dormitórios e, preste atenção, 13 espaços de lazer, além da excelente localização. Apenas 50 metros da Afonso Pena, ali na rua João Alfredo 363. E tem mais! A Angel Life Construtora faz parte do grupo Engie Plus Residencial Piazza di Torino. Esse, eu garanto, e tem financiamento pela Caixa. Não perca a oportunidade. www.angellife.com.br Saia do aluguel e venha para a sua casa própria. Notas do jogo? Ô, Ricardo. Não? Hã? Só não peça para o chefe contar a história do Pirulito. Não peça. Para, Demir! Hoje eu estou com a casa cheia. Recebendo o D. Lopes, Nath Potira. O Garcia ia gostar da história do Pirulito. Não, fica quieto. Ô, derrubador. É hoje, hein? Quanto sair? 9 mil com a gente já? É, o Rodrigues. 9 mil pessoas. E o Ademir? É bom? Negó aqui? Para a TV Regional? É bom? É ótimo. Você vai dar umas 70, 80, 80 minutos depois. É, agora eu gosto de ouvir uns doentinhos. A Nath trouxe também. Hã? Agora eu gosto de ouvir uns doentinhos. Gosto, maluco, né? Ô, Vilmar! Acho que eu vou com a tropa hoje. Rapaz. É, Ademir? É uma bela sugestão. Falei com o Tiagão, pô. Era para ter levado o Vilmazão lá no boteco. Não deu certo. Vamos aí fazer o quê? Superchat? Então, vamos fazer o seguinte. Eu preciso tomar um copo de água. Eu também preciso. Ao vivo. O Harley Rodrigues vai ler o Superchat. Tá bom. Vamos lá. Mas eu tenho medo que esse louco está aqui. Como é que vão ser as respostas dele, entendeu? Você dá uma saída e aí desanda, né? O que tem o Parra? O Parra já mandou. Foi aniversário ontem. 56 anos de Parra, hein? Não, não. Ah, quase 56 anos. Não, não. E eu vi hoje lá, ele gritando. Ponte que partiu. É o melhor goleiro do Brasil. João Paulo. Quero ver quem vai falar mal do João Paulo hoje. Não, ninguém vai lá na frente. Quem vai dar menos de 10? Quem vai dar menos de 10 para o João Paulo hoje? E o cara... Quero ver se tem coragem. Eu quero ver o Morelos, qual a nota que vão dar. É Titi Morelos. Olha ele aqui, ó. Você não viu? Ele tá aqui, ó. Ele aqui e o Cazares aqui, ó. Como ficou o time do São Paulo. Colocou os dois aqui, ó. De Lopes. Bom, o que que é mesmo aí? Ô, Rodrigues. Na real, desculpa. Esse é o Morelos. Faltou essa parte. Sacanagem. Esse é o Morelos. Agora tá certo. Ah, eu não discordo não. Ele tem que cortar o glúten, porra. Faça favor, que eu preciso tomar uma aguinha. Vamos lá, então. Help me a help you. Quer uma aguinha? Eu quero, eu quero. Quer uma aguinha? Eu trago. Põe na tela aí, enquanto o Ricardinho tomou fôlego. Vamos ver aqui o Superchat. Apareceram o seu cinto e sua cueca. Olha, sua cueca tá aparecendo. Beleza. É TV educativa. Não pode ir, vai mostrar a cueca na TV educativa. Ô, Superchat na tela. Superchat na tela. Vai de quem, ó. Fábio Parra. Fábio Parra o primeiro. Vai lá, vai lá, Ademir. Dá pra ler daí? Dá. A maioridade não tem condições físicas pra vestir o nosso manto. Pelo amor. Furque, furque, furque. Jordi já. Chupa a Di. Chupa a Ricardinho. É o Jordi o goleiro do... Não, não inventa. Você só tem que... O goleiro do Novo Horizontino, né? Ser humilde e reconhecer que o João Paulo jogou demais. É isso. Eu pedi desculpa pro Teco. Primeira coisa que eu fiz hoje, pedi desculpa pro Teco. E o furque é dúvida pro jogo seguinte, hein? Ricardinho falou que ele não joga. Problema muscular. É complicado. É verdade. Olha, fazendo justiça ao nosso amigo Fábio Parra, que ele tá aqui na nossa audiência, ele é igual eu. Ele acha também que o João Paulo tem defeitos, fora, debaixo do gol não. Debaixo do gol ele é ótimo goleiro, mas saindo na bola aérea, não pega pênalti, é um cara que tem dificuldade com a bola nos pés. É o que a gente acha. Vamos lá, vamos falar aí com os amigos de casa. Põe na tela. Felipe Ferreira, Ricardinho, uma pergunta sobre o Transferban. O que é isso? O que o antigo presidente fez com a grana do Cueva? Ele não tinha recebido a grana e iria passar ao time russo? Precisamos de uma investigação em cima desse caso. Diga aí, Ademir. O conselho tá aí, o conselho que o convoque pra explicações. Recebeu sim 21 milhões e colocou no fluxo de caixa. E pessoas que participaram da reunião com os presidenciáveis, antes do presidente Marcelo ter sido eleito, de que a história que o presidente contou, eu não posso aqui garantir com todas as letras porque eu não tava lá. Mas pessoas que participaram da reunião, entre eles o meu grande amigo que foi candidato a presidente Vladimir Matos, disse o seguinte, ó, a situação pra mandar dinheiro pra Rússia tá ruim em razão da guerra. Deixa aí que depois a gente resolve. Eu vi a resolução. Tá aí a Naba, pra não falar outra coisa, bem grande pro Santos resolver. Enquanto isso, o Santos não pode contratar. Mas também tá querendo trazer o Rossi, né? Vamos torcer pra ficar mais um ano, então, no Transferban. A Transferban que veio para o bem, né? Vamos ser sinceros. Deixa eu aproveitar, Ricardo Gilberto, eu quero perguntar, Di, e a campanha pra presidente, é sério mesmo? Sim, eu vou ser presidente do Santos, logo, logo, e o meu vice tá ali. Ah, é? Fora. Vai ser meu vice. Eu já falei pra você, não é uma coisa que eu quero, nem que o Ademir quer, mas precisamos. Então, em breve, eu serei presidente do Santos, Ademir meu vice, e tamo contratando pra outras funções. Já fechei com o Renato, pra ser o coordenador técnico, coordenador de futebol. Renatinho, joga de terno, então, vamos ter um filtro melhor pra botar jogador no campo do Santos. Tem que ir... Primeiro, os caras vão treinar com terno, igual o Renato. Então, se ele conseguir, 40 graus aqui de Santos, treinar com terno. Na praia também, você vai querer. Correndo na praia. É, praia, pô. Se der certo... Se der certo, vai receber salário. O derrubador, me manda o link aí. Eu tô nem aí. Como hoje a resenha tá boa, eu vou fazer aqui uma chamada ao vivo. Tô nem aí. Pra quem? Do chamar o programa. Você já fez a chamada do programa? Tem que fazer. Só não fez, só o dia que fez. Eu fiz no Instagram. Ah, tamo aqui ao vivo com o melhor, com o mais importante programa esportivo quando se fala de Santos Futebol Clube. Eu vou fazer. Agora, aqui ao vivo. Tô nem aí. Faz, pô. Põe um, põe um. Não tava achando nem meu carro. Tô acho que eu ia gravar. Que é isso? Põe o Super 7 pra Nath ler aí e responder. Vai. Põe aí. Vamos. Vai, Nath. Manda a bala aí. Eu não entendo o motivo de tanto torcedor crucificar o João Paulo. Olha só, tamo falando disso, hein? Se o Peixão se tornar campeão paulista, podemos falar que o Paredão Santinho, está se tornando um ídolo. É, de Lopes. Sou muito sou fã. Aí, ó. Aí. O Cauã Souza. O Cauã, esses 20 reais que você mandou pra cá. Na próxima, faz o Pix pra mim. Porque vai pro programa, né? Se você é meu fã, manda pra mim. Você mandou pro lugar errado esse dinheiro. Mas obrigado, tá? E assim, só... João Paulo, você gosta, né? Você sempre defende. Gosto demais do João Paulo. Sempre defendi. E eu acho que, de fato, pra gente poder chamar ele de ídolo, faltava um título, né? Ele que, coitado, pegou essa fase braba que a gente teve aí de Santos. A gente sempre comentava que acho que faltava um título pra poder chamar ele de ídolo com a boca cheia, né? Então, sem dúvida nenhuma, se o Paulistão vier, vai ser o momento de... Ganhar o Paulistão, eu tiro férias, né? É férias, né? É férias? Férias. Ganhou o Paulistão férias. Peraí, peraí, peraí. Como é que vai fazer? Com quatro amigos, com a Série B? Não, não. Os Galáticos da B. Ah, é o Santos. Sofreu um pouco com a logística e tal, mas eu acho que o Santos sobe sem estresse, sem sufoco. Então, por isso que eu brinquei, se for campeão Paulistão... Tem um convite pra ti. Eu vou tirar uma férias do Santos. Tem um convite aqui pra ti. Sim. O nosso amigo Edilson, da Sol Festa, está vendendo passagens pra Amazônia, Santos e Amazonas. Ele convidou o senhor pra ir, pá. Não posso, eu tenho um show. Esse dia vai dar. Sei nem que dia é. Mas eu tenho um show, se Deus quiser. Tu não sabe que dia é, mas tem um show. Eu vou ter um show. É caralho, velho. Manda mais superchat aí pro Dilopso ler agora. Porque é que, se o convidado vem, tem que ler superchat. Sabe por quê? Porque o velhinho do apresentador não consegue enxergar. Você está sem óculos. Entendeu? Ah, lá é bom. O senhor é bom. Vê se você consegue enxergar. Esse óculos aqui não fala português, não. Forte, né? Está cego, irmão. Ai, 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 ai. Ó, eu vou ler. Eu não estou enxergando. Você não entrega o óculos. Calma, desculpa. É uma TV educativa. Tá, eu já não imagino do que se trata. Defina Soteudo em uma palavra. Verme. Verme. Resumiu. É patrimônio do Santos, cara. É o Verme, hein? Vai, vai, próxima. Já falou. Verme. Já falou, vai. Pior ser humano que já vestiu a camisa do Santos. Não quero nem uma palavra só. Esse cara ter usado a camisa 10 do Pelé é a maior ofensa, o maior jogador, o maior ídolo da história do futebol. Esse cara não vale absolutamente nada. É um lixo do ser humano. Era uma palavra só. Um jogador covarde, bunda mole, que forçava cartão para não jogar. Esse cara nunca mais deveria vestir a camisa do Santos. Eu não vou deixar esse cara vestir a camisa do Santos nunca mais. Fica no Grêmio. Aqui você não volta. Pior que ele tem razão. Vai, Rodrigues. Manda aí. Fábio, Fontes assegura que o Gil, ao tirar o calção, deixou cair do bolso o menino nove dos caras. Ah, vou falar uma coisa para você. Estava avaliado. Ele tirou o calção e deixou cair o menino. O menino deve ser. Bom, Rodrigues. Presta atenção aqui. O Gil fez uma partida espetacular. O menino estava avaliado. Mas não é problema dele. Hã? Não é problema dele. O Gil, ele é o melhor zagueiro do campeonato. Vangel, não tem um cartão, Ademir. Não tomou um cartão. Não tem um cartão, Gil. Jogou todos os jogos, tomou nenhum cartão. Nenhum cartão, saiu 10 minutos. O jogo lá contra o Red Bull Bragantino. Parece que ele joga no Santos há 5 anos. Vai, Ademir. Lê o próximo Superchat. O cara, eu falei só o Superchat. Chegou de Superchat aqui, você não tem ideia. Só que não vai para o nosso bolso mesmo. O Gil tem razão. Vai. Felipe Ferreira. Dá para o processo que vai vir. Outra pergunta. Harley, já foi buscar o Burger King dele da promoção? Está de sacanagem. Está de sacanagem. Está de sacanagem. Está de sacanagem. É o seguinte. O Burger King. Ô, Cris. Estou fazendo o meu chão porque mandaram. Primeiro, posso perguntar, Banati, analisar o figurino do Harley? Está bom hoje? Ah, eu lavei. Está bom, figurino? Está legal. Está legal. Chupa, Ricardinho. É um esporte fino. Obrigado. Levante e dá uma voltinha. Não, não. É demais. É demais. É demais. Mas ele, realmente, ele é muito elegante para o Burger King. Você não acha que você veio meio assim, meio desleixado? Desleixado. Eu estava no ar desde 5 horas da tarde. O Ademir também fazendo transmissão. Ó. Diga. Você tem razão. Aqui, isso aqui é a bela do meu frio. Ó, meu filho. Deixa o meu cabelo aqui, meu filho. Ó, meu filho. Tem duas cores do cabelo. Deixa o meu cabelo. Tem o quê? Duas cores. Você pinta o cabelo? Não, não pinto não. Não, mas ele está um pouquinho mais... Caju. Caju em cima. E mais escuro em cima. Todo domingo em cima. Todo domingo em cima. Mas ele não tinha que pegar o lanche dele. Não, é calmo. Não, é calmo. Pegava uma batatinha, no máximo. Mas o lanche inteiro... Obrigado, lanche. Obrigado, obrigado. O como só vem com a batata. Eu pego o lanche inteiro. O Sunday, no máximo. 100% do lanche. Aliás, já acertei lá. Vou fazer na rouba o implante. Vai fazer? Ah, enfim. A Turquia tinha que ter ido esse ano que teve a final da Liga dos Campeões e eu não fui. Verdade. É, mas eu vou fazer lá no Rio. No Rio? Passa o dia lá. Vai fazer? Mas você vai vir com a... Pra cá fazer o programa com o cabelo... Não, cai quase tudo no primeiro momento. Sim, mas você não viu como as pessoas ficam? Não, mas aquele é cabelo de boneca. Que nem o Veloso usa. Sim. Porque ele acabou. Agora é diferente até. E os caras tiram do corpo, né? De outras partes do corpo. Tira daqui de trás. É, não tira onde você está pensando, não. Põe o superchat aqui. Vai, Rodrigo. Leu o superchat. É, hoje. Ô, derrubador, eu te avisei. Tu segura a bronca agora. Vai. Vai lá. É, tu. Põe na tela. Olha. Vitor. É touch. Vitor, parabéns a nós santistas. E parabéns ao Halley pelo tênis discreto. Poderia mostrar a montagem do Falcão para o dia analisar? Pés no chão. Ah, aquela lá. Sua lá. Aquela sua foto. É porque ele veio um dia aqui que ele estava com o tênis do LeBron James. Olha. Que cheio, colorido. Aí os caras fizeram, foi, Ademir? Aquele dia que fizeram o Falcão. Ele com a... Não é o Falcão. Falcão, Falcão, cantor. Sim, cantor. É do girassol. É do girassol. É do girassol. Tony Ramos. Você achou a foto? Achei. A foto que me manda era aqui que se eu mandar vai fazer um sucesso, mas eu não vou mandar. E ele fez de novo, hoje andando na praia. É? Mesmo vídeo. Luciano Ribeiro Fatioli. E com a selva amazônica? Com tudo. Com o campo sintético e tudo mais. A foto, para quem não sabe, é a foto que a galera manda no final do programa. A gente vai mostrar. Fico reparando na casa das pessoas, se tem filme, se tem extensão. Vamos para o intervalo, na volta. Um, dois, três, quatro, cinco professores presentes. Faz o pico. One, two, three, four, five. O quê? São cinco professores. One, two, three, four, five. Teachers. Para fazer o quê? The notes. Helping me? I help you, hein? O que é o que é o que é o que é o que é? Setembro, setenta e cinco, Santos. Vem lá, TCK. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até cento e vinte meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane, trinta e dois. Canal cinco, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com A Prefeitura de Praia Grande trabalha muito para cuidar bem da cidade, cuidar bem da habitação. O que a gente paga aqui não é o valor de aluguel. Carinho, proteção, respeito, moradia digna para muita gente. Fui baixar o boleto e estava lá que eu tinha sido contemplada. A minha casa tinha sido quitada. Aconteceu. É real. Nós estamos aqui. Algo que era improvável. Agora é continuar a transformação. Prefeitura de Praia Grande. Cuida bem de você. Opa, legal. Estamos de volta. Deixa eu organizar aqui, porque o senhor de Lopes colocou a mão. Morelos. Morelos. Mas está murcho. É ele, então. É ele, com certeza. Não está murcho. Está bem pesadinho. Pois não. É um palhaço. Palhaço. Acabou? Acabou. Podemos? Por favor. Então, chama as notas da partida. Faça a boca. O microfone tem uma de mão hoje. Ah, eu esqueci. É. Eu estou esquecendo tudo. Vende a vinheta. A vinheta derrubadora. As notas do jogo. Por favor. Bom, vamos começar. E a primeira nota, ela não precisa mais ninguém da nota. Tá? É desnecessário. Papa João Paulo é a nota 10. Papa João Paulo é... Ou alguém discorda. Não é possível. Não é 10, não. 10, não é 10. Ele não é o Gordon Banks. Ele não é o Rodolfo Rodrigues. Hoje ele foi Gordon Banks. A defesa que ele faz no chão é brincadeira. O senhor estava no gol do outro lado. Põe a defesa aqui para o Ademir ver. Põe a defesa. Ele não viu. Põe a defesa. Ele não dá 10. Ele não viu, pô. O Rodrigues mesmo falou. Ah, que defesaça do João Paulo. Não, mas que defesaça do João Paulo. Grande goleiro do Santos. Só descobriu agora. E aquele bom? Eu tenho que falar que não ia ter risada. Acordou. Acordou, acordou o homem. Não, não. Por favor. Rodrigues falando do João Paulo. Por favor. Ah, que defesaça do João Paulo. Não é nada do João Paulo. Não é nada do João Paulo. Não é nada do João Paulo. E aquele meu amigo que é assim, ó. Não, não. Também falou. Cantou lá. Ponte, equipa. O que é isso que ele faz no chão? É brincadeira. Tem o lance. Tem o lance. Tem o lance. Eu quero que o Ademir veja. O Ademir, depois de ver, essa defesa vai dar nota 10. Não vou. Eu conheço o Ademir. Não vou. Eu conheço o Ademir. Não vou. Mostra aí. Não vou. Põe a defesa. Vai. Ó, não. Essa não. A do Rony. Essa foi sensacional também. Vai, vai. Isso, eu gosto assim. Televisão ao vivo é essa. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Já tá 1x0. Vai, vai, vai. Vai no pique. Aí, ó. Essa aí. Pode soltar. Acho que não é essa ainda não. Essa não. É a próxima, é a próxima. Pela esquerda a jogada. Isso. Vai, 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 vai. Isso. Eu acho que já foi, tá? Não, não foi não. Não foi? Pode ser no final do jogo. É aí, ó. É agora. É essa aí? Pela esquerda. Foi jogada pela esquerda. É essa mesmo. Ademir, dá uma olhadinha, Ademir. Dá uma olhadinha, Ademir. Excelente, mas não vai levar nota 10, não. Mas 1x1. A gente vai 1x1 pra lá. Acabou? É, claro. Um abraço. Então, peraí. É 10, 10, 10. 10. 10, 10, 10. 10. 8,5. É brincadeira. 8,5. E aí, ó. Hein? João Paulo, ele fez uma nevezaça. Vai. Se ele entrar no mar, o Ricardinho morre afogado. Vocês sabem. Hoje eu morro. Hoje eu, hoje eu, hoje eu e mais 15 mil pessoas juntos. Tu morre e ainda vai ter glu, 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 glu. Eu e mais 15 mil pessoas juntos. Sempre, sempre. Eu e mais 15 mil juntos. Teve um lance que teve um cruzamento. Já vai arrumar falha. Ele não lembra, ele não lembra. Já vai arrumar falha. Ele não lembra. Já vai arrumar falha, cara. Ele esquece. Vai arrumar falha. Vai arrumar falha. Então traz o Vladimir de volta. Mas quem disse que eu quero o Vladimir? Quero nada do Vladimir. Eu só falo que o João Paulo debaixo da trave é muito bom. Fora disso, tem deficiência. Uma grande partida. Só teve um erro. Foi numa saída de bola. Que ele saiu, não pegou a bola. E poderia ser um lance de perigo para o Palmeiras. Ponto. Só aquilo. 10, 10. 10, Ademir, 8,5. São 3,10 aqui. São 38 já. E 2, 8,5. 2, 8,5. A minha nota eu falo eu. Mas foi 3x2 para nós. É 10. É 10. Ficou 10. A média. É isso, 10. A média nós vamos subir ela. Fica tranquilo. É isso, é 10. Para mim, jogou muita bola. Não sentiu o jogo. Não sentiu a decisão. Primeiro jogo da final. E aí, Rodrigues? Foi muito bem. Garoto não sentiu o peso da camisa. Vila lotada. Adversário qualificado. Garoto vai para cima. Fez 18. Garoto é muito bom. Muito qualificado. Um garoto promissor. Foi muito bem na partida de hoje. Nota 8 para ele. Nath. Achei também. Quando saiu a notícia de que ele seria titular, eu confesso que eu fiquei um pouco insegura, né? Decisão contra o Palmeiras. Mas, de fato, não sentiu. Jogou muita bola. Eu concordo. Nota 8. Agora o que fica na minha cabeça, esse moleque não estava aqui o ano passado? É. No brasileiro todo ano passado. Já é titular da seleção brasileira, pô. Por que esse moleque não jogou? É verdade. É verdade. A gente passou raiva ano passado. O que mais tinha no Santos era lateral ano passado. Sabe quanto gastaram no Natan? Meu Deus. Se não me falha a memória, foi 12 milhões no Natan. Verdade. Meu Deus. 12 milhões no Fantástico. Maravilhoso. Excepcional. Joga na seleção do mundo o Natan. Está num time sem expressão de Portugal. 12 milhões. Rasgaram o dinheiro. E o Gabriel Inocenso, coitado. Não. Forçado. Rasgaram. Só funcionaram. Mas ruim que dói. Então, 8, Nat? 8 também. 8. Tem, moleque. 18 anos. 18 anos. Eu ia dar 8, mas tem 18 anos. Novinho, pô. 18 anos. O que você fazia com 18 anos? Eu nem lembro, irmão. É. Não lembro assim. Lembra, mas não pode falar. Com 50, velho. Ele lembra, mas não pode falar, que a mulher está vendo o programa. É o que eu vou te falar. É o banho mais longo. Com 18 anos, acho que eu estava... É, eu estava... 18 anos, a idade de... Não, presta atenção. Presta atenção. 18 anos, eu estava acabando, acho que a 8ª série ainda. Que eu repeti 4 vezes de ano. Eu nem lembro quanto que eu tinha 18 anos. Mas repetir, Ademir. Eu vou fazer o quê? Anota. É isso. Repetindo que você aprende. É isso. Se não colar, não sai da escola. Vai. Eu vou dar 9, porque tem 18 anos. Cortou do no meio. Não é que monstro, é isso. 50%. Ademir? Gostei dele. Não teve nenhuma assistência maravilhosa. Mas um moleque de 18 anos. Faz seu primeiro jogo de titular. Uma final contra um time que há 4 anos domina o país e a América. Isso é significativo. 7,5 para ele. É 8. Anota 8. Também gosto. Achei que fez uma grande partida. Não sentiu a decisão. Pepe Kim. Rapaz, ele deu outra pancada. Hoje voltou a ser Pepe Kim. Hoje é Pepe Kim. Não, conta a gente é de Limeira. Enquanto o português, você não chamou de Pepe Kim. Não, foi mal. Ele foi mal. Não jogou mal, hein? Hoje você achou que ele foi mal? Não. Ah, muito mal. Eu tô te defendendo. Eles queriam que chamasse de Joaquim Rodrigues. Aí não dá, né? Quando ele decide jogar mal, ele joga mal com força, né? É isso. Então a nota dele hoje que jogou bem. Hoje jogou bem. Vai, Dino. Aqui, eu tenho certeza absoluta. Se eu tivesse professor como o de Lopes, eu não tinha repetido nenhum dos 4 anos. Você nunca jamais repetiria. Rapaz. E aí, Nath? Excelente. Mais uma excelente partida. Sempre bem posicionado. Tanto na defesa, quando sempre beliscando alguma coisa lá no ataque. Teve um chute perigosíssimo. Teve um outro lance de cabeça que também buscou o gol. Eu dou nota 9 pro Joaquim também. Rapaz. E aí, Rodrigues? Vai nessa vibe? Gostei. Gostei do Joaquim, né? A gente sabe que ele é muito bom na bola aérea. Muito seguro. Tem essa valência na parte ofensiva, né? É um cara que leva muito perigo pra equipe do Palmeiras. Eu vou dar nota 8 pra ele. Quintines? Sigo o meu antecessor. 8. Hã? Sigo o antecessor que me falou. Não fala isso, cara. Não fala isso, sabe por quê? Toda vez que você fala... Que palavra que você usou aí? Antecessor. Eu lembro de Andrés Henrique Bueta Garcia. Meu Deus. Mas eu lembro. Olha, ele ficou a energia pesada aqui. Pode citar o nome. Ficou, ficou mesmo. Aliás, eu queria ter visto a expressão desse cidadão na quarta noite. Ali por volta de 11 da noite. Juro que eu queria. Passa o endereço dele pras pessoas. Não posso passar. Só posso garantir pra você que mora no prédio do atual presidente. Dois moram no mesmo prédio. Um andar de cima e o outro de baixo. Não mora mais. Nem o Renatinho e o Alex. Nem o Alex. Exato. Vendera. A minha nota é 8 e meio. 8 e meio. 8 e meio. Então na média... Daqui a pouco vem a média bonitinha. O derrubador tá aí pra isso. Também pra isso, né? Além de ser um grande diretor do programa. Tá cansado? Tá cansado, chefe? Vai dormir? Vai dormir? Não é só ele que tá cansado. Liga pro Ale Oliveira que ele acaba com o teu sono. Conta duas historinhas pra você. Vai, Gil Dike! Nota 9. Nota 9! Ele tá com o número 9 no bolso mesmo. Aliás, muita gente aí perguntando. Ricardo, como é que foi o abraço lá com o Henrique? Então eu vou explicar uma única vez. Eu fiz o jogo lá pra TNT e no Allianz tem que passar pelos dois bancos pra ir embora. Como eu não tava no último lance, eu acabou... Na final do jogo eu fui embora. Já tinha o motorista me esperando ali. Falei, pô... Tava desde quarta-feira em São Paulo, não sei o quê. Aí quando eu tô chegando aqui no banco, ele olha pra mim e fala, Ei, Ricardinho, tudo bem? Pô, sou um cara que graças a Deus, meu pai me deu educação e admiro o futebol do Henrique. Sim. Aí fui até ele, o abraço... Eu não tinha ideia de que a geração da TV do mundo, porque ali vai... Aquelas imagens vão pro mundo, né? Porque ainda tem sentido. Me pega dando um abraço bem legal no Henrique, né? As pessoas querem saber o que eu falei com ele. Não vou contar. Mas sugou a energia, sugou. Então muito obrigado. Adiantou. Deu um abraço pra domingo que vem. É? É. Hoje eu falei com ele de novo no final do jogo. Hoje ninguém viu. Então o Gil colocou ele no bolso. É nota 9, Rodrigues. Foi muito bem. O Gil joga com experiência, né? Joga com... Justamente com muita capacidade que sempre ele teve ao longo de toda a carreira. Agora o grande problema do Gil é a questão da velocidade. Ele não pode jogar exposto. Isso daí é algo pra gente ficar muito preocupado pro jogo da volta, né? Cara, ele tem que montar um esquema tático bem eficiente pra não expor seus zagueiros. Mas hoje foi muito bem. De fato, colocou o Henrique no bolso. Vou ficar nota 8 pro Gil. E aí, Potira? Eu concordo. Nota 8 também. Excelente partida do Gil. Todo mundo sabe a dificuldade que é marcar um jogador tão mais jovem e tão mais rápido como o Henrique, né? Mesmo bichado, igual todo mundo tá comentando. Mas puxa vida, né? Não dá pra desconsiderar. E o Gil fez uma bela partida. Segura o tempo todo. Como vem sendo. Desde que veio pro Santos. E aí, Quintines? Tá 8. Uma das melhores contratações. Gil Martins jogou demais. Aí é Gil Martins. É Gil Martins. É o canário. Eu quero saber se vai ser Morelli, Gil Martins ou Casar e Marcins. Esse aí é Didi Morelos, parra. Esse não tem outro nome. E o Casares? Calma que o Casares vai chegar. Sobre o Gil, eu até espero que ele reflita-se. Ele deu entrevista, acho que pra você. Pra mim. Falando que vai parar no final do ano. The last dance. É. Eu acho que ele tem bola pra continuar, cara. Tá jogando bem. Eu acho que ele vai esperar o final do ano, mas ele falou aquele dia pra mim. Foi antes de começar o campeonato. Tá bem convicto, né, Ricardo? Tá, pô, Ricardo. Eu não aguento mais. Desde os 12 anos dessa vida aqui. E quando veio o convite do Santos. E, Ricardo, eu vou falar... Eu vou parar. Ele parando, levando o Santos de volta pra Série A. Se eu tô na dele, eu paro também. Em qualquer profissão, aquilo que você faz durante muito tempo, há um desgaste natural. Há um desgaste natural. Então, eu acho que é normal essa vontade dele. Ele tá com 36, 24 anos. Que ele quer fazer outra coisa na vida. É, eu vou dar 9 também. Não, pode falar aí. Pode falar. Não, quem vem do Catinho, segura. Mas só pensou, né? Ah, o pensamento já foi longe, né? Sim, sim. Eu vou dar 9 também. Porque falei no aspecto profissional. Eu não sou gigolô, não, tá? E hoje... Gente, por favor. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu tô chupando daqui logo. É isso. Você viu onde tá morando hoje. É isso. Legal. 9? Eu vou dar 9, porque hoje ele jogou do outro lado, né? Sim. Eu prefiro desse jeito, tá? De jeito que tá. Mas eu acho que sempre quem joga perto do Felipe Jonathan merece uma nota melhor. Só de estar perto ali, ele merece uma nota melhor. Aí você tá pegando no pé, já. Não, não, mas ele vai ser correto, porque a gente já falou. Você é correto. Os últimos dois jogos ele foi bem, mas... Ah, isso aí. Que nota? 9, 9. Assim, até então, até quarta-feira passada, o Felipe Jonathan não vinha bem. O Felipe Jonathan já era pra ter saído do time. E viria o Rainer na esquerda, né? Isso. O Felipe Jonathan já era pra ter saído do time. Contra a portuguesa? O Rainer era pra ter assumido a posição contra a portuguesa. O Adelan sentiu. Só voltou hoje. Tá? Mas a gente tem que ser muito justo. Sim. A partida do Felipe Jonathan quarta-feira na Neuquímica Arena foi fantástica. E a partida dele hoje foi muito boa. Minha nota pra ele é 7,5. Que era a sua nota. Concordo com tudo que você falou, 5. Ah, não. É a nota dele. Você vai querer discutir a nota dos outros? Eu fiquei... Encheu de elogios o cara e tu dá nota 5? Seu fanfarrão. Ele bom é 5. Você criticou o João Paulo. Não. O melhor goleiro do Brasil. Você se ficou... Ai, não pega a pena. Ai, não sai do gol. Eu vou desenhar. Ai, não sabe jogar com o pé. Eu vou desenhar. Eu não critiquei. Eu só não acho que é 10. Eu sou o Juliano no gol. Que é o cara que toca a bola. Eu só não acho que é 10. Eu sou o Juliano no gol. Eu não critiquei, eu só não acho que é 10. Você quer agora se meter na nota dos outros? Não, eu não entendi. Ele encheu... Tu encheu de adjetivo. Melhorou. Aí o dia... Olha a palavra do dia. Ele é um jogador nota 5, não passa disso. Olha a palavra do dia. São 5 anos do jogador nota 5 enrolando a gente. O ponto é, que o ano passado tinha o Dodô. Tinha um monte... Nossa, então a gente viu o Felipe João não tão voltando. Falou. Olha o que você fez. Mas é o Felipe João, até o Roberto Carlos perto do Dodô. Entendeu? Mas pra mim é um jogador nota 5. Ele vem num dia bom nota 5. E a nota dele de quarta-feira, qual seria? 5 também. Não sai disso. Você tá de brincadeira. Isso é um fanfarrão. É um fanfarrão. Eu tava do setor que ele tava marcando o segundo tempo, hein? Eu vi a linguinha de fora umas horas lá, hein? Olha... 0,2. Eu vou colocar essa granada aqui na sua mão, vou tirar o pino. A nossa vida está dependendo da sua concentração. Eu vou fazer isso aí contigo, cara. Deixa eu mandar um grande beijo pra Dona Maria Eduarda Garcia Corbizier. Tá vendo o programa? Tá na hora de dormir. Amanhã tem corda cedo. Beijo pra você. Tá na hora de dormir. E eu te avisei que o Santos ia ganhar. Eu te avisei. Boa. Eu te avisei. 5, 7,5. Vou deixar o Ademir por último, porque acho que vai dar elevada na nota, né? Felipe e Jonathan? É, calma, segura, segura. Segura do João Paulo. Quer apostar que ele vai dar a nota melhor que do João Paulo? Ele vai ser expulso do programa. Então, aposta, aposta que tu vai perder teu dinheiro. Nath. Olha, fazer... Ia ser a primeira vez que ia perder dinheiro com o Santos, tá? Aliás, você fez o Pix os caras lá? Da América Mineira? Eu queria saber essa história também. Segura, segura. Depois você conta. Achei que foi uma excelente partida do Felipe e Jonathan, principalmente no primeiro tempo, que foi bem pertinho ali de onde eu tava fazendo a cobertura. Ele foi muito acionado, fez bons cruzamentos. Achei que fez uma bela partida. E pra ter justiça, já que eu dei uma nota boa pro Sherman, eu vou dar uma nota boa pra ele também. Nota 8. 8, tá aí. Tá ficando ruim pra você aí. Nota. Vamos perguntar pra... Faz a pesquisa aí. Se todo mundo concorda com a minha nota 5, Felipe. Você vai ser atropelado hoje. A maioria vai votar 5. Você vai ser atropelado. Quer abrir a enquete? Quer abrir? A voz do povo é a voz de Deus. Faça amor, então abre a enquete aí. Se o povo achar que foi injusto, eu mudo minha nota. Então tá bom. Pode abrir a enquete aí. Se a nota 5, o D. Lopes é correta pro Felipe Jonathan. Pedrinho, 54% dos votos? Então o Pedrinho no lugar do futebol é o que o povo quer pro jogo dar voto. Jogar sem centroavante? Sem centroavante. O D. quer o... Otero de falso nove. Ou recompondo mais ali o meio com dois ataques. Porque centroavante agora só tem Moretis e Bruno Marques. Aí você escolhe. Então não tem ninguém. Não é melhor do Otero do falso nove? Falso nove pro falso nove. Bruno Marques é um ótimo cantor. Não. É aquele que tem que dar um tiro na bola. Não é aquele gigante que faz os gols de cabeça com o cu. Aonde? Que entrava no... Faz gol de cabeça. Não, ele fez os gols de cabeça. Fez no campeonato brasileiro sub-23 quando estava no centro. Ah, sub-23. A sua nota, por favor. É... Sete e meio. Quero ouvir a nota da Demir. Ó, não vou nem... Tomou conta do quadrado. O Felipe Jonathan não foi tão... É... Esplêndido. A palavra é essa. Tão esplêndido como foi na quarta-feira. Ó, não tô entendendo. Não tô entendendo. Como na quarta-feira. Agora hoje, o primeiro tempo dele foi excelente. No segundo tempo ele sofreu um pouquinho quando o Palmeiras colocou sangue novo daquele lado. Estevam. O próprio Rios caiu um pouquinho lá. Aí ele sofreu um pouquinho. A nota do Felipe Jonathan hoje é oito. Oito. A mesma da Nath, Podira. Eu só vou aceitar porque foi a mesma nota da Nath. Ele foi inteligente. A nota da Nath tu aceita. A minha tu não aceita. É isso. Eu vou ter que abrir a de fato no fim do programa. E a sua nota é mesmo? Cinco. Justíssimo. E o povo concorda comigo. E abriu a enquete lá. Derrubadora abriu a enquete lá. Pode que vai concordar. Abriu a enquete lá. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Bora pra Meiuca. Como diz... Ei, saudade do Manduca. Pra Manduca tá feliz hoje, hein? Ia. Ia tá feliz hoje. E a gente tá feliz também porque o ônibus do Santos voltou. Isso, bem lembrado, Rodrigues. Bem lembrado. Adesivado. E vai estar no ônibus, as páticas é adesivado. Acho que não. A polícia não vai. Vai, envelopado. Mas hoje o Palmeiras veio de cometa. Tô fazendo até propaganda aqui. Eu acho que o Santos vai usar o mesmo... Aquele envelopamento lá da baleia, nove mil. Pronto, falei. Nove mil reais? Sim. Só pra envelopar. É mais barato que um gol do Gede Morelos Parra. Dez mil. Que é dez mil. Mas é raro, né? Já foram dois. É, pois é. 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 Me chamar de Michael Gede. Falar que eu sou branco. Do que o gol do Morelos ultimamente, cara. Pitu Kroos, Ademir. Já que você tá comigo. Um monstro. Um monstro. Quem jogou quarta e hoje é absurdo. Que esse cara corre. Quem começa a jogada do gol é ele que joga no Guilherme. Que pra mim foi o Guilherme foi o melhor jogador. O Pitu Kroos está entre os melhores. O Pitu Kroos comigo aí. Falei isso aí também. Tá vendo? A gente concorda. Tá vendo? A nota do Pitu Kroos? A mesma do João Paulo. Oito e meio. E a do Felipe Jonathan? Oito. Oito. Não é possível. E aí, Nath? A nota do... Pitu Kroos. Pitu Kroos. Excelente. Mais uma vez. Mais uma ótima partida. Incrível como ele volta pro Santos. E ele demonstra que tem prazer em jogar pelo Santos, né? Então, é... Uma excelente partida. Nota oito e meio também. O Ademir já teve a oportunidade, né? O Ademir fez online, mas... Já fiz três entrevistas esse ano. Tá acabando o Paulistão. Isso é muito ruim pra minha pessoa. Muito ruim. Porque aí não temos direito do Brasileirão. E você não tem o direito de fazer entrevista. A gente até consegue. Acho que provavelmente. Mas aí é pós-jogo, né? Mas assim, eu entrevistei o Pitu Kroos no CT. Entrevistei depois a vitória contra... Portuguesa? Não. E entrevistei hoje. Por causa da portuguesa que nós dançamos. Entre de mim ele não jogou, né? Não, ele podia tomar... Bom, sei lá. Eu sei que a gente até dançou assim. Cara, são ótimas as entrevistas dele. Ele é maravilhoso. Ele deixa muito claro o amor que ele tem pelo Santos Futebol Clube. Ele... Comprou briga com a patroa pra voltar, tá? Foi. Que ela não queria voltar, não. Ele falou. E conversando com ele o ano passado, ele tinha certeza que o Santos não iria cair. Tinha. Ele tava confiando pra caramba que não iria cair. Se ele tivesse voltado, como disse o Rodrigues, ele não teria... o Santos não teria cair. Com a nova e a porca, né? Que o Santos fez. É, deveria ter. Ridículo, né? Ah, ele pagou novecentos no Morelos. É, depois... Enfim. Mas o Pituca, eu até comentei aqui, parece o Pernalonga naquele desenho do beisebol, que ele tá em todas as posições no mesmo... Incansável. Impressionante. Mas eu gosto do Pernalonga. Exatamente. É isso. Até porque é do meu outro ser de custo. É isso. É verdade, né? Teve lá essa semana. Do grupo. O Nove. Nove. Rapaz, você é professor bom, hein? Não, ele... Jogou demais. Jogou demais. Entendeu? Oito e meio. Oito e meio. Você? Eu sou fã do Pituca, né? Todo mundo sabe, desde o ano passado. Gosto muito da dinâmica que ele dá pra equipe. E agora a faixa de capitão tá em melhor braço do que no ano passado. Nota oito. É, do ano passado, no final do ano, eu gostava muito. Gostava muito. Eu gosto... Respeito demais o Tomás Incon. Demais. O Tomás Lanches, tá assistindo a gente? Mandou ele lá. O Tiago, filho dele, falou assim... Meu pai disse que o Felipe Jonathan jogou muito hoje. Chupa de Lopes. Chupa! Pergunta pro pai dele qual a nota que ele daria pro Felipe Jonathan. Boa, manda aí, manda aí, manda aí, viu, Mar? Jogou muito, mas é cinco. Manda aí, viu, Mar? Tiagão, beijo pra vocês. Manda aqui pra mim. Já foi todo mundo. Anota... Minha nota do Pituca é oito e meio também. João Zito Schmidt. E aí, Nath? Joga muito a bola. Joga muito a bola. A gente tava comentando aqui um pouquinho antes. Ele perdeu a bola pro Eita e que depois recuperou dentro da área. O poder de recuperação de bola é exatamente isso. O Santos acaba de perder a bola ou o João Zito Schmidt ou o Pituca. Um dos dois vai estar em cima do lance. E é incrível como eles parecem que jogam juntos já há anos. Pra um time que tá recém montado, com quinze partidas, eu acho, jogadas. Essa dupla é imbatível. Pra mim, oito e meio, assim como o Pituca. Oito e meio. Eu vou dar até crédito agora, porque ele foi bem. Geralmente ele não vai bem, né? Assoprou aqui no meu ouvido. Diz que é até arrepiado o que ele disse aqui. O meu derrubador. Pô, os volantes do Santos esse ano são tão bons, tão bons, que o ano passado parecia que os volantes jogavam de calça jeans. Ele tem razão. Ele tem razão. O cara foi sofrido. A sua nota pro Zitinho. Ele que... Eu tenho que bater nesse rapaz. Eu tenho que bater. Ele tem que tomar um açúcar de cachorro molhado, rapaz. Ou de gato molhado. Zitinho. Comparar o Pituca com o... O Pituca não. O Chimite com o Zito. O Zito deve estar se revirando no caixão, cara. Isso tá de brincadeira. Mas o... O Zito é campeão mundial, cara. Calma que você vai ver... O Zito é campeão mundial com a seleção brasileira. Você vai ver o apelido que eu dei pro Guilherme hoje. Calma. Calma. Vou cair aqui? Vai. Palavras do... Pesado, Demir. Pesado. Do melhor volante que eu vi jogar no Santos. E citaram o meu Santos todos os tempos. Renato. Renatinho. Falou que é o cara que mais se aproxima do jeito dele jogar de terno. É mesmo? A expressão jogar de terno. Perguntamos pra ele essa semana. Tava lá gravando o programa e ele falou. Eu acho que quem mais se aproxima é o João Chimite. Tem muita tag. Você vê mesmo. Realmente, ele... E ele é o primeiro volante, teoricamente. É o que teria que dar o carrinho. É. Difícil. Ele só dá um carrinho se realmente precisa. Joga em pé o tempo todo. Jogou muito hoje. Oito e meio. Nath. E já foi elogiado pelo Neymar também, né? No jogo contra o Corinto. Quem é esse cinco, né? Oito e meio. Oito e meio também. Ali. Eu acho que pra mim o João Chimite é o melhor volante do campeonato. Não vejo ninguém que tenha jogado mais bola. Ah, o da Inter de Limeiro, o Gustavo Buchecha fez um belo campeonato. Agora ele tá fora das finais, né? Qual a nota? O cara quer botar o Buchecha na frente. Aí não. Ah, meu Deus. O Buchecha. O Claudinho Buchecha. Eu vou desenhar pra você de novo. Eu não disse que o Buchecha é mais jogador que o Chimite, não. Eu disse que o Buchecha fez um belo campeonato. Esse volante do Palmeiras aí joga demais também. O tal do Aníbal Moreno. É bom volante, hein? Qual a nota ali? Chimite? É. Fez um ótimo primeiro tempo. Deu uma cansada no segundo. Minha nota pra ele é sete e meio. Ele até saiu, né? Saiu. Tava amarelado. Saiu e entrou. Toma cinco. Minha nota é oito também. Rapaz, ainda bem que você voltou. E falei pra você, a hora que acabou o jogo, fui pra entrevistar os jogadores que foram escolhidos. Passei e falei pra você e repito aqui. Você joga bola demais, cara. Juliano, você joga demais. É nove a sua nota hoje. Ah, exagerou. Tá bom. Exagerou. A hora que entrou outro, aí que você dá nove mesmo. Exagerou. A hora que entrou outro, aí que você dá nove mesmo. Di. Não, o Juliano joga muito. Mas tem um jogador do Inter de Primeira, o João Queixinho. Ah, o Queixinho. Que assim, joga... Mas que nem tá ouvindo. Sacanagem. O Juliano, hoje, não foi tão decisivo quanto os outros jogos. Mas é outro meio campo quando ele tá... Quando tem ele em campo é um time, quando não tem é outro. Oito. Nath. Realmente, conforme você comentou, quando entra a peça de reposição, aí você valoriza ele, você valoriza ele, exatamente. Jogou menos... Infelizmente, a gente não tem ele o jogo todo, né? Com ele em campo... Ah, vai ter que ter na volta. Exato. Com ele em campo é outro time. Com certeza. A criatividade dele é um diferencial no meio campo. Mas, infelizmente, a gente não pode contar com ele o jogo todo. Eu daria sete e meio pela participação de menos tempo. Vai, Cordeta. Olha, não é porque o Reserva não tem condição de jogar no Santos que eu vou elevar a nota dele, não. Ele jogou demais contra o Bragantino. Comeu a bola. Foi o melhor no Santos, contra o Red Bull Bragantino. Nota nove pra ele na quarta-feira. Hoje, eu achei ele um pouco mais discreto. Mas é fundamental pra equipe Santista, porque o Cazares não tem condição de jogar. Então, hoje, nota sete. Deixa eu mandar um grande beijo pro meu amigo, meu parceiro, meu irmão. Um grilo tal. Que eu sei que tá vendo o programa. Não ia pra França? Esse rapaz não ia pra França? Tá no Brasil ainda? Como é que você pode ter tanta certeza disso? Porque eu não posso falar que ele tá aqui, entendeu? É por isso. Eu vou mandar um grande abraço, porque ele não tá aqui. Ele tá na casa dele, ele vai ser papai. É, outra conversa. E vou falar pra vocês, vai ser papai. Em breve. Parabéns. Parabéns. Medalha de prata, ouro ou bronze? Foi o Tauro? É. Sempre ouro, irmão. Aí tá certo. Sempre ouro. Tu anota pra Juliano. Qual foi a sua, hein, Rodrigues? Sete. O Santos é um com o Juliano. Deve chupar limão todo dia, cara. E outro sem o Juliano. O Juliano, ele faz com que os pontas do Santos recebam a bola sem ser de costas. Coisa que com outro jogador, o Santos não tem essa dinâmica. Quando entrou o Tauro do Cazares, que a gente vai falar, o jogo sem bola dele não existe. E com a bola também deixa a desejar. Parece que tá sem. Parece que tá sem. Parece que tá sem. Então, o Santos é dependente do Juliano. É. É um monstro. Oito. Bora pro ataque. Vou começar daqui pra lá, tá, produção? Depois a gente vai. Eu quero terminar com o Guilherme. O pequenino, o Tauro. Um metro e um biscoito aqui no alto. Caixa. Mas ali ele foi malandro. Foi. O Rodrigo Tauro exatamente percebeu o que aconteceu. Quando o Piqueires olhou, o Piqueirinho já tava cabeceando. Então aproveita e dê a nota dele. Ah, foi bem. Já vi ele jogar melhor. Mas ele foi bem e foi decisivo. Sete e meio pra ele. Rodrigues. Ah, eu vou dar a nota oito e meio pro Otero. Porque o gol, evidentemente, eleva a nota. Como diz o Murilo Tauro, que infelizmente não pode nos dar o prazer da companhia. O Murilo Tauro tá feliz. Por quê? Porque o Juventude empatou com o Inter e pode ser campeão gaúcho. E ele é fã do Lucas Barbosa. Ele tá jogando o filo da bola lá. Então o Murilo Tauro tá feliz demais. Desculpa, como é que chama o jogador? Lucas Barbosa. Tá errado. Como é que é? Lucas Tauro Barbosa. Ah, desculpa. Você tem razão. Não, não, não. Você tem razão. O Lucas Barbosa já foi no cartório e acrescentou o Tauro no meio do nome composto. Falso meia. Por quê? Porque o falso centroavante era o falso meia. Porque era, teoricamente, pra armar o jogo seu meia e não era. Falso jogador, né? Olha, escutaram de fundo aí. Falso jogador. Não sei quem falou, não. Qual foi a nota? Doutero? Demir? Sete e meio. Hads? Oito e meio. Direto, seco. É, ele explicou, né? Que o gol é o diferencial, de fato. Fez mais uma boa partida. Calma, Ludo. Voltou pro time. Ele realmente faz a diferença. Tem jogado bem. Fiquei muito feliz por isso. Foi um pouco questionado na hora de vir pro Santos. Se ia vingar, se não, aquela coisa toda. Mas ainda bem que deu certo. Tem feito ótimas partidas e o gol é o diferencial. Oito e meio. Oito e meio pra ele também. Minha nota é oito e meio. Era sete e meio. O gol sobe a nota. E aí? Eu vou pedir desculpa novamente. Porque eu fui contra a contratação dele. Isso. Porque ele, nem tanto, mas o Cazares, o que a gente vai falar depois, né? O Cazares tem, o prango do olho dele é amarelo da cachaça. Fala isso, pô. O Otero, queimou minha língua, desculpa. Tá jogando muito. Oito e meio pra ele. O gol foi realmente sobe a nota. Ah, sim. Eu não vou dar nota pro Rolio Fulho. Ele jogou muito pouco. Eu quero jogar muito pouco. Para, para, para. Não jogou muito pouco. Não, não. Dá pra dar nota. Dá pra dar nota. Mas jogou o primeiro tempo todo. Não, jogou quase cinco minutos. Trinta e oito, né? É. Mas jogou o primeiro tempo todo. Tá bom, então dá nota. Tava bem demais, hein? Tava. Vai fazer falta semana que vem se não puder atuar. Difícil jogar porque a lesão é mesmo. Difícil, difícil. A nota dele é sete. Tá fazendo a parede bem. Sete também. Gostei do que vi do Rolio Furti, né? Um garoto que... Garoto, né? Um cara experiente, né? Que consegue segurar a bola, né? Consegue tirar o time numa pressão adversária. Vai fazer muita falta. Um passe de peito. Tava enjoado. É, foi mesmo. De futebol, né? Sete. E aí, Di? Pô, eu gosto muito dele. Não tanto quanto o Fábio Parra, né? Mas eu gosto muito. Mas, realmente, eu vou seguir o sete também. Sete. É, eu daria um sete e meio também. Fez uma boa partida. Como a gente comentou, faz bem a parede, faz bem um pivô. Para essa bola quando ela vem, às vezes, chutada. O João Paulo faz muito esses chutões lá na frente. Ele sempre dá uma resbalada. Essa bola pode sobrar pra alguém. Então, eu acho que fez uma boa partida. Sete e meio. E o Sambi Pausoli da Transcontinenta também? Bom, tá bem. Falei pra ela. Eu sou o bagul. Eu sou o bagul. Eu sou o bagul. Eu não escutei nada do que você falou, derrubador. Sete e meio, sete e meio. Ademir Quintino, você abre a nota agora. Não, eu vou abrir a nota. Abre a nota. É nota 10. Nota 10. Pra Guilhermece. Eita, agora vai. Agora ele vai embora do programa. Você tá de brincadeira, né? Guilhermece. Você tá de brincadeira. E quer que eu te conte mais uma? Quer ajuda aí? Não, não. Deixa. Deixa, meu velho. Que isso? Que isso? Gente, isso aqui não era TV Educativa. Mas Ademir, ele deu entrevista lá pra gente no outro centro de curso. Guilhermece foi brincadeira. E falei pra ele que é Guilhermece. O jogo dele foi um jogo de nota 10. Só não é 11 que ele não fez o gol. Ele acabou com o jogo, irmão. É nota 10 pra Guilhermece. 9. Tá bom. E aí? 9. Tá excelente a nota 9. Jogou demais, né? E não somente ajudando na marcação, como ele já vem fazendo ao longo do campo do campeonato. No 1 contra 1, hoje tava em parada. O Mike vai sonhar com ele. E o Rocha? Também. O que importa é também ele jogar como atacante, né? E hoje, como a gente falou... E a gente cobra isso dele, né? Exato. E as ações ofensivas. Porque ele é muito bom como assistente de lateral. Tava na hora de ele se destacar como ponta. E isso ele fez hoje. As tomadas de decisão dele foram comentadas hoje. Guilhermece eu parei, velho. Isso aí é absurdo. Não, e que ele joga de ponto, tem que jogar de lateral esquerdo, porque, né? Vários momentos. Aí, Ademir, cutucou de novo. Tem que lá, porque, nossa... Alguma vez na tua vida já cutucou, Ademir? Não, nunca tive essa honra. Ok. Acabou de cutucar, e aí? Qual é a nota? Não, então, eu dei 10 pro João Paulo. E eu achei que o Guilherme foi o melhor em campo. 11. 11. Homenagem ao Deus. Boa. A minha irmã também tava lá. Eu fiz uma excelente partida. Eu gosto muito dele, além de ser um querido. Foi extremamente simpático. Tirou uma foto comigo no final do jogo. E muito participativo. Eu vou dar nota 9, só não vou dar 10, porque ele não fez o gol. Nota 9, foi uma excelente partida. Posso ser sincero em relação ao Guilherme? Eu tinha muita dúvida, assim. Até começar o mata-mata, as pessoas... O que você acha do Guilherme? Eu falo, não sei. Ele não tem uma técnica refinada no um contra um. Ele só sabe fazer drible longo. Agora, a velocidade dele, tu sabe que ele vai pro fundo? E pra parar? Mas na hora do gol, ele foi muito frio ali. Foi. Ele ameaçou, deu horrível. Jogou demais hoje. Foi bem, foi bem. Quando é bem, tem que falar. 11, 10. 9. 9, 9. É. Hoje foi o Guilherme do Fortaleza. Eu vou escolher um reserva pra cada um, tá? Porque o tempo mia, não urge, né? Tempo mia, vai. Essa TV é aquela que pode bater, né? É aquela que ela não quer. Então, vamos lá. Esse aqui eu faço questão de deixar pra Dilopes. Isso. De, de, para, paralelo. É, por que isso? Bom dia, de, de, para. Bom dia, de, de, para. Bom dia, de, para. Bom dia, de, para. Bom dia, de, para. Bom dia, de, para. Dia, de, para. Eu tenho dois grandes amigos. GG e Parra. Anota. Menos 18. Zero? Não, menos 18. Zero? Zero, ele fazendo gol de pênalti contra o São Paulo. Dez mil reais. Menos 18. Dez mil reais. Dez mil reais. Não existe a nota, menos 18? Não. Menos 20. Isso aí não devia estar no censo, né? Vamos ser sinceros. Rodrigues. Nota pro seu... Nota três. Jogador que você avalizou a contratação, disse que é um craque. Não, é verdade. Mas foi muito mal hoje. Nota três. Casares e Morelos, péssimos. Péssimos. Adelan. Pouco tempo, né? Pouco tempo, é. Tomou um cartão, deu uma cabeçada lá no Palmeiras. E não é do perfil dele, cara. Pedrinho Quintino. Anota. Pedrinho Quintino. Fiz uma boa jogada, tem pouco tempo em campo. Nota meia dúzia. O Chotinovaco. É. Chotinovaco. Tomás Rincón. Minha nota, Tomás Rincón. Nem frá, nem fru. Entra um pouco também. Só me prendi com o Ricardo. Nem frá. Nem fru. Nem fru. Não, isso não foi comigo, não. Foi com aquele outro que não tem visto pra entrar no Japão. Eita. Quem que é? Me conta. Sabe dessa história? Não, qual que é essa história? Tem um cara, que não vou falar não, né? Que ele bateu o pé pra entrar no Japão sem visto. Chegou lá, mandou ele volta. Ele achou que entraram lá sem visto. E avisaram ele. Que é, Ademir? Que que foi, Ademir? Não tô falando nada. Tô com a sua foto, tô rezando. É mentira, Ademir? Mas não. Ele não chegou aí pro Japão. Chegou? Chegou aí, chegou lá. E foi avisado. Não, tarde, dia de viagem. Chegou lá, ficou na salinha e voltou no outro dia. É mentira, Ademir? Beleza, hein? Não. Eu e o Bintoneves vimos? Eu também vi. Ah, toma com a gente. Ele foi avisado, fez um escândalo. Ah, não vou falar nada. Onde nós távamos mesmo? A nota do Rincón. Nas notas. O Rincón tem o meu respeito, cara. Já disse aqui um milhão de vezes que foi um dos únicos caras que se salvou naquele bando de pé de rato que tinha do ano passado. Sim. Eu digo, no campo e fora do campo. Então, pra mim, é nota 6. Não precisa nem entrar que já é mínimo 6. E a gente comenta, às vezes, sobre peça de reposição, que é, às vezes, quando a gente sente um pouco a queda de qualidade. E o Rincón acho que é a peça de reposição melhor que a gente tem. Quando sai o Pituco ou o Schmidt ali no meio campo, ele é o que a gente tem de melhor qualidade de reposição. Eu acho que quando sai o Juliano tem que entrar ele e não o... Mas é aquilo que você me falou no carro, a gente vindo pra casa. Aí você vai ter que colocar o Pituprosa ali. Ele não gosta. Ele não gosta. Mas você prefere o Cazares ali? Não é melhor o Pituco? Não, é melhor o Pituco mesmo, ele não gostando. É. A nota de Fábio Pepe Carilli, Di. Cara, eu acho que ele conseguiu o que ele queria, né? Tem a vantagem. Tem a vantagem. Tem o empate, pelo menos. Eu não... Eu gostei da armação do time. Sim, gostei. É que eu nunca vou concordar com o Cazares entrar no lugar do jogo. Então... Isso abaixa a nota. Abaixa a nota. Sei que botar o Cazares no jogo vai abaixar a nota dele. É... Oito. Oito. Ó, uma boa nota, é. E aí, Ademir, a nota? É. Do Pepe. Fábio Mourinho Carilli? Não, não. Não, é Mourinho. É Mourinho. Mourinho, tem mais a ver. O estilo é, mas é muito mais encantador você falar Pepe. O apenido não precisa ter. O apenido tem que ser para exaltar o cara. Aliás, aqui, ó. Ô, ó, 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 ó. Ó, ó, Monster City! Ô, Arsenal! Demorei para sair de casa hoje para ver aquela pelada. Foi ruim o jogo, né? Palmeiras e Santos foi muito melhor do que Monster City e Arsenal hoje. Muito melhor. Se eu não viu o Veloclube e Juventus, foi melhor, hein? Conto que foi mesmo? Aliás, um abraço a Sérgio Guedes e o elenco da Portuguesa Santista. Que não recebe, mas joga a bola. Que não recebe, mas joga a bola. Tá uma vitória de voltar à Série A1. Verdade. Domingo que vem, 11 e 15. 11 e 10. 11 e 10 é o jogo da volta na Portuguesa. Os Juventus também estão na vitória disso mesmo. Não, tem que ir pros pênaltis. E aí? Tem que ir pros pênaltis. Não pode ser uma zéria e ganhar os pênaltis, como foi lá na cara? Ah, tua nota. Ah, foi bem, apostou no moleque. Eu conversei com o Adelan rapidamente antes de começar o jogo. O Adelan falou, ó, eu já tô treinando. Só que ontem eu não treinei com o grupo. Então eu vou ficar na casinha, que é o banco, né? A aposta do menino. As alterações foram mais pelo Santos ter estafado, né? O time com 70 minutos deu um esgotamento físico, né? Tava bem calor, né? Tudo bem que tá calor pro jogador do Palmeiras. Também o Santos tem uma média de idade mais alta. Fez prevalecer a experiência do time. A nota dele hoje é 7. Ô Gui, da turma do Rancho. Um beijo pra você. Obrigado pela audiência aí em São Paulo. A nota de Pepe. Eu também sou fã do Carilli. Já disse isso aqui, né? Quando a gente entrevistou ele aqui antes de começar o campeonato. Uma das melhores entrevistas da história do Domingo Esportivo, cara. Verdade, né? Ele tava solto, ficou aqui na resenha. Carilli, obrigado. Continuou na chamada, voltou, falou com a gente. Foi muito legal. Verdade. Só mostra o quão acertada foi a escolha do Carilli e não do Carpini, né? Ainda bem que aconteceu. O Carilli vim pra cá. Nota 8. Carpini estava contratado. O que aconteceu é o seguinte, foram falar pra ele, ó, toma cuidado lá, hein? Tem Elano. E o Elano nem veio. Tem Marcelo Fernandes. Tem o Galo, que até pouco tempo é treinador do Cianorte. Tu vai ser jantado. Aí ele falou, ó, com essa turma toda aí eu não vou. Foi isso mesmo. Aí foi pro São Paulo com o Muricy. É, mas o Muricy como padrinho. O Muricy já deu uma entrevista aí pro meu amigo Arnaldo Ribeiro. É, meu, ele já me ouviu mais, meu. Agora ele tá me ouvindo um pouco, meu. Então, é isso que eu tô falando. O Muricy. Qual a nota do Pepe? Ele tá me ouvindo um pouco, meu. A minha é 8. 8, tá bom, 8. Já deu. A minha também. Gosto muito do Carilli, sou fã. E eu vou dar nota 8. 8,5 eu vou dar pra ele por ele ter colocado o Santos pra jogar bola. Não teve momento nenhum. Que benevolente. Que benevolente, rapaz? É Fábio Carilli o nome do cara? Benevolente. Isso aí é marca de água, rapaz. Eu gostei da proposta. Colocou o Santos pra jogar bola. Em momento nenhum ficou na retrana daquela coisa. Então eu preciso valorizar isso. 8 também. 8, 8, 8. Beleza. É o seguinte, ó. A FIG Brasil Engenharia é uma empresa de facilites que chega na Baixada Santista pra deixar a sua vida cada dia mais tranquila. Você sabe o que quer dizer facilites? É quando uma empresa reúne todas as condições e soluções pros seus problemas saírem da sua mão, livrar de dor de cabeça. Você vai ter sempre alguém ali te apoiando e te deixando na boa. A FIG Brasil Engenharia pode te ajudar nas áreas de elétrica, civil, gases, ar-condicionado, entre outras. Por exemplo, você quer construir ou reformar sua casa? Então é o seguinte, você vai falar com a FIG Brasil. Você é empresário? Quer modernizar a sua empresa? A FIG Brasil vai fazer isso pra você. Pois então, a FIG Brasil Engenharia vai te apresentar ideias e soluções dentro daquilo que você pode investir. Não esqueça, hein? Ligue lá na FIG Brasil. Fale que você acompanha o Domingo Esportivo. Você vai ter uma negociação exclusiva e ainda melhor. FIG Brasil Engenharia. Responsabilidade é com eles. É, bom, obrigado a FIG Brasil. Ó, é 10 mil por gol. Pro Morelos? É. Ele vai acabar devendo pro Santos. Continuar assim, do jeito que tá. Ele vai ter que pagar um setentinha pros outros. Você pagou o PIX pros caras? Vou te contar, posso contar a história? É um pouco longa, vou tentar contar do jeito que eu consigo resumir. Resume-se. O que aconteceu foi o seguinte, faltava lá dois jogos pro Santos. Você vai contar depois do break, que eu tenho que ir e vou voltar. Você lembra da história do PIX? Era PIX pros caras lá do América. Você mora de aluguel? Sabia que você pode morar no que é seu, pagando praticamente o mesmo valor? Vem até o estande de vendas do Piazza Torino e conheça uma oportunidade única que a Angelife Construtora e a Caixa tem pra você. Entrada facilitada com até 90% financiado em até 35 anos. Entrega garantida. E você ainda pode usar o seu FGTS. Ou a Conselheiro João Alfredo 363. Vila dos carros no 238 do Canal 3 em Santos. Porque verdades e caminhos você constrói. Por isso... Eu amo vencer! Oi, eu sou a Nana Almeida, atleta de natação da UniSanta. Temos um novo encontro em maio na seletiva olímpica no Rio de Janeiro. Conte com a sua torcida, vamos juntos nessa! TORTA! Opa legal, estamos de volta, promessa é dívida. Quando o Santos estava naquela reta final ano passado, que tinha um monte de pede errada jogando lá, um monte de jogador descompromissado... Sim! Esse moço veio ao público e falou que cada gol América Mineiro ia enfrentar o Bahia! Cada gol do jogador da América Mineiro... Não, não era cada gol, quem fizesse gol da vida foi o seguinte... É, conta lá, melhor você contar do que, vai! Faltavam dois jogos pra acabar o Campeonato Brasileiro. Eu conheço meu time, todos vocês conheciam, eu falei... Eu tenho certeza que o Santos não vai ganhar nenhum dos dois jogos. Eu desisti, já tinha desistido do time que eu tinha saído daquele jogo contra o Fluminense... Nossa! Que eu saí da vila constrangido até lá. Desnorteado. Constrangido, falei... Meu Deus, que vergonha foi ter visto esse jogo aqui, fiquei com vergonha mesmo, falei... Não vai ganhar mais nenhum, então... Vou desistir do meu time, porque tem solteiro de Lucas Lima, que adora uma zona... Vamos se esforçar pra tirar o time da zona. Já tava na zona do rebaixamento, isso que eu tô falando. Falei, vou comprar os adversários, porque o Bahia ia pegar o América, que já tava rebaixado, não tinha motivação. Aí eu fiz um vídeo falando que ia fazer um PIX de 20 mil pra quem fizesse o gol. Aí deu uma puta repercussão que eu não imaginava, meu advogado ficou bem chateado, mas a mensagem falou, Di, olha as mensagens, tá complicando a sua situação, é melhor você fazer um vídeo se retratando. E aí que você fez? Aí no caminho, quando eu tava gravando, falei, o Santos vem em primeiro lugar, né? Santos acima de tudo, Pelé acima de tudo, eu falei, não vai ser 20 mil, vai ser 50 mil. O gerente enlouqueceu. Aí foi... Mano, aí teve o menino, né, o desgraçado, que realmente fez o gol, porque os caras não fizeram o gol no campeonato inteiro. Não mereceram. Era 3x2. É, o Renato fez o gol da vitória. Eu sou um cara, de verdade, é muito importante, a palavra vale muito pra mim. Sim. Eu falei com meus advogados, eu quero pagar um moleque, como é que a gente pode fazer? A gente fez a reunião com os advogados e eles falaram, corre um risco, de... Isso aqui não é crime, né? Porque tinha outra questão, você pode se ferrar, não, não é crime. Poderia configurar o crime desportivo. E pro julgamento, esse menino poderia, de repente, pegar uma pena de um ano até de suspensão. Falei, então já não vale a pena dar um dinheiro pro moleque. Aí a partir daquele momento, falei, não vou fazer o Pix pra ele, vai ser doado pra instituições de caridades. Só que eu não falei nada, porque faltava ainda o jogo de quarta. E deu certo. Eu falei, porra, naquele desespero que a gente tava de tentar salvar o Santos, falei, vou fazer de novo. Aí eu fiz o vídeo pro jogo do Atlético e nesse eu já fui direto na fonte, né? Fui no Hulk, falando diretamente com o Hulk. Hulk, se ele fizer o gol, 50 mil, ele deu o gol, o gol da vitória. E aí o Atlético tomou quatro, não foi lá? Foi. Quatro. Se soubesse, eu tinha oferecido minha sobrinha pra ele. Porque ia dar... Aí a gente tava na 38. Ia motivar muito mais, ia dar um gasto muito maior pro cara. Eu avisei, conversei com ele, cara, TV educativa. Falou várias vezes. Várias vezes. Mas aí no final, o resumo... Acabou, né? Isso não saiu em lugar nenhum da imprensa, que é importante falar. Foi tudo revertido pra instituições de caridades. Então, até melhor do que dá pra jogador, até o que realmente precisava. Mas o Renato soube disso. Fez o gol. Não sei se ele soube, eu divulguei, mas eu não sei se ele soube. 50 mil. 50 mil. Você acha que ele ganha isso na América? Não ganha. No ano? Não ganha. Não ganha. Ah, então. Porque ele ia ficar... O problema era ele ser punido depois. Podia ter feito pra instituições de caridade. Então, até o meu... Mas sabe qual foi o ponto? O pessoal da CCLA, que é o meus advogados que cuidam lá. Quer dizer, não foram eles que falaram isso. Algumas pessoas me sugeriram, né? Falou, dá pra você pagar por debaixo dos planos. Não, esquece aí. Não esquece aí. O... O BO foi que o moleque se empolgou, pô. Ele saiu falando... Ele foi... Dois pontos que pegou. Que ele comentou na publicação aberta que não precisava, pô. As viram já. E aí, a outra coisa, é que quando acabou o jogo da América, o zagueiro da América, o Juninho deu puta no discurso. Não, não aceitamos isso aqui. Te joga. Tem honra. Não sei o quê. Nunca vamos aceitar dinheiro de fora. E o moleque me mandando mensagem na DM e querendo dinheiro. Não fiz, cê não... Cê sou de caridade. É isso. Pena que cê não fez a Corbizier. Ela ia... Qualquer essa? Cê sou de caridade, Corbizier. Corbizier é o sobrenome dele. Ah, entendi. Tava precisando? Sempre. Tá mal assim? Mal. Pô, você tem oito empregos. Você parece o pai do... Do Cris. Do Cris, que trabalha em milhões de empregos. Ó, vamos pras médias aqui? E depois nós temos um monte de superchat pra... Pra responder. Mas um monte. Tem que ser no pique. No pique. Como diria o outro, no pique. Vai. As médias só tão comigo aqui, né? Derrubador. Não tem na tela. Desculpa, desculpa. Cadê? João Parra Paulo Rodrigues. Nove e meio. Charmão, oito. Joaquim, oito e meio. Gil, oito e meio. Felipe Jonathan, três. Caraca. Não, sete e meio. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Vamos falar já, já da enquete. João Schmidt, oito. Pituca, oito e meio. Juliano, sete e meio. Otero, oito e meio. Peraí, quanto foi a nota do Felipe Jonathan? Sete e meio. Sete e meio. E do Juliano? Juliano... Sete e meio também. Sete e meio também. Tá bom, vocês estão corretíssimos. Tem alguma coisa errada. Vocês estão muito corretos, realmente. Otero, oito e meio. Furt, sete. Guilherme Messi, nove e meio. Carilho, sete. Morelo, zero. Casares, três. Pedrinho, seis. Adelan, sem nota. Rincon, seis. Carilho, oito. Tá aqui. Coisa linda. Vamos pro superchat? Tem que ser naquela velocidade agora aí. Vai. Que tem muito superchat pra gente responder. E eu queria colocar Tony Ramos. Acho que não vai dar tempo. Mas tem que dar tempo. Vai. Rodrigues, você que lê rápido. Vai. O Robson, boa noite. Todos têm... Bons e euros. Isso. Todos têm a mesma visão que o Morelos e Casares não têm nenhuma condição de jogo? Sim. Sim. Não temos ninguém na base que consiga ao menos trotar em campo? Sim. Não é possível. Grande abraço da Irlanda. Boa. Obrigado pra Irlanda. Que tá lá. Só que lá já é amanhã. Isso dá uma confusão na minha cabeça. Irlanda, já é amanhã? Não é amanhã, não. É, já é. Que horas são agora? Lá já é. Aqui são 11 e 15. E no Japão os caras estão almoçando. Você acha que eu compro essa história aí? Vai. O chefe tá almoçando. O chefe tá sempre almoçando. Vai, Rodrigues. O Alex, boa noite. O que acharam da atuação do Gato? Achei que tem mais explosão que o Morelos. Ademir, se levantarmos a taça no Allian, será o fim da maldição. Vai. Próximo. Manda que nós temos um monte. Vai. Vamos, Aldeus. Mas vocês estão muito empolgados. Tem segundo jogo. A soberba precede a queda. Mas alguém quer falar de soberba. Alguém quer falar de soberba. Não, não, não. O palmeirense. Ô, família. Dá um close aqui. Dá um close aqui. Jura que tu palmeirense quer falar de soberba? Vocês já estavam falando do bicho? Como é que vai comemorar o título? Ah, vai chupar um prego, meu filho. É, 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 educativa. Eu ouvi o seu programa lá na Energia, que eu sou muito seu fã. O Domênico Gato falou. Eu ia chamar o Santos a matéria. Põe aí, chama o vice-campeão paulista. Foi isso mesmo. O Domênico Gato falou. Foi isso aí. Domênico Gato. Vocês pegam e levem que já tem o jogo da volta. Calma. Alguém escutou da minha boca falar que é campeão? Não, tem razão. Ah, porra. Dormi na cama que é lugar quente, rapaz. Quem te mandou um beijo foi Tia Leila. Vai, vai, Rodrigues. Vitor Oliveira. Oi, Santista. Ela não sabe meu nome. Ela só me chama de Santista. Oi, Santista. Hoje não vai dar, não. Vai, Rodrigues. Mas eu adoro Tia Leila. Alguma vantagem é melhor que vantagem nenhuma, mas é pequena demais para se escorar. Vamos ter que jogar bola lá na casa dos caras. Abraço de Marília. É verdade. A vantagem é boa, mas é direitinho. Perfeito. Vai. Arthur, boa noite. Morelos, cintura de pacu e Cazares, pudim de cevada. Não tem condições de jogar no Santos. Gostei, cintura de pacu. Mais um. Sacanagem. Rodrigo Lopes, nosso amigão, Rodrigo. Grande, Rodrigo. Rincou o Patati fazendo aquela bagunça na meia, na meia, a lua, função de centroavante igual ao Davi. Ricardo Lopes. Não, David e Ricardo Lopes. Quero ver a zaga ficar louca seguindo. É, Patati sim. Encontro centroavante não dá. Rodrigo, um abraço para você. Um abraço para Gegê. Obrigado pelo seu superchat, mas não podemos colocar no ar. Vai, Rodrigues. Fiquei curioso, hein? O Gegê falou que o Santos tem um jogador no ataque um pouco pesado demais, mas usou um termo que eu não posso falar. Vai. Senão vai vir processo para mim. Eu não tenho um advogado bom igual o teu, né? Vai, Claudio Tomás. Ademir, o que será mais importante domingo? Título do Santos, roupa nova e cubatão? Vamos lá, vai cantar em cubatão. Cubatão, é. Ou título do Juventus? Ou título do Juventus. Para mim, pessoa física, o meu filho está sempre acima. Para mim, o título do Juventus. Nem título, acesso do Juventus. Para mim, o acesso do Juventus. Mas seu filho não joga no Real Madrid? Não. Ah, Rodrigo, não é. Ademir, você não precisa nem responder. Porque o Juventus é sábado, Ademir. É sábado. Perdeu a chance. Resposta saudada, sábado do meu filho e domingo o Santos. E o show do roupa nova e cubatão, infelizmente eu não vou. Alô, Kiko! Tem o domingo esportivo no mesmo horário. Não dá. Não dá. Vai, mais um. Está liberado. Pode faltar, Rodrigues. Pode faltar? Pode. Já falou com o Marcelinho, já? Ele vai fazer do Alhos o programa comigo. A gente não vai ter como chegar aqui. Vai, eu ia dar tempo também. Vai! Vinícius Araújo. Ademir, com esse joelho de cardão remendado, parece um raio perto do Morelos. Que jogador marcha lenta, atacante que corre para trás. Vai, mais um. É, difícil. Foi ele que deu, da posição que eu estava, não deu para ver. Foi! Um contra-ataque? Foi! Para o... Para o... Henrique. Deu um contra-ataque. O que é, Rodrigues? Fala. Aí, Rogério Souza, de Las Vegas, peça o chefe do programa. O chefe vai vir no programa um dia. Vai vir. É que hoje nós estamos com a casa cheia. Se colocar o chefe aqui, nem eu falava. O chefe vai vir no programa. O que o cara me falou? Eu deixava o chefe aqui e ia descansar. É o seguinte, não. O senhor tem que estar aqui. O chefe está no tamanho do Morelos. Atenção, chefia. Atenção, Santa Cecília TV. Temos que colocar um fogão aqui o dia que o homem vier. Verdade. Que nós vamos fazer um programa jantando ali mesmo. Que beleza, hein? Vai dar certo, vai dar certo, cara. Eu não vou querer nem comentar, cara. Mais um, vai. Aí o amigo. Não seria uma boa entrar com o Jair e fechar um 5-3-2 com a Tere Guilherme. Boa noite. Ele não vai fazer isso. Ele já falou que vai manter o esquema. É isso. Vai entrar o Morelos, gente. Essa é a real. É a gente que não quer, que não gosta. A gente não quer aceitar. É, o Carilli vai entrar com o Morelos. Vai entrar com o Morelos. Vai entrar com o Morelos. Você perde o título. É o quê? Cintura de Paco. Acho que agora pode colocar no Gigi. Mas essa alteração aí é pra 40 no segundo tempo, né? Jair fechar ali. É, 40 ganhou de 1 a 0. Já ganhando, é. Não, 0 a 0, pelo amor de Deus. Você perde o título jogando com o Morelos, caiu o mundo no Carilli. Mano, ele vai jogar com o Morelos. De Lopes, você passa algum produto nas suas pernas? Não. Tá bonita? Na câmera? É suor, eu acho, mesmo, lá da vida. Tá brilhosa. Mas ontem... Rapaz, nunca fiz tanto superchat rápido. Vai, ô... Eu e a Nath pegam a conta desse superchat. Vocês repassam. Aí nós temos que negociar com a chefia. Vai, ô, Rodrigues. Lucas Couto. Grande abraço. Vamos, Santos. Nath diz, segue eu. Som dos ADMs no Santos Mil Grau. Grande abraço a todos. Página maravilhosa, hein, Santos Mil Grau. Eu adoro. Eu acompanho o trabalho. Siga uma página do... Siga aí o Santos Mil Grau, mas eu não vou te seguir, não. Pô, acerto. Não, não, não. Eu vou seguir a página, ele não. Não me interessa, Lucas. Desculpa, Lucas. Tô nem aí pra você. É, a próxima página. Vai, Rodrigues. Carlito Peixe. Boa noite, Cardume Jornalístico. Aquele lance do Aderlan com o Lázaro poderia ter custado caro. Um dia mesmo. Acho que foi infantil. Feliz Pássua. O que ele fez? Ele deu o cotovelado. Tomou o cartão. É, eu vi que ele tomou o cartão. É como a expulsão do Heine lá. Não pode acontecer. Bastava que fosse o Klaus, o juiz. Tava fora. Põe outra. Tem mais? Não tem muito superchat. Euclides, me perdoe dizer isso, mas não seria melhor ter mantido o Lucas Luiz? Não! Não! Cancelar de superchat. Não! Tira na tela. Tira na tela. Meu Deus. Só tem uma pessoa em Santos que queria a volta de Lucas Lima. E ela está aqui entre nós. Ela está aqui entre nós. Fez campanha, inclusive, pela volta dele. Campanha. Campanha. Diz que não via a hora dele voltar à Vila Belmiro. Só tem uma pessoa aqui. Está entre nós. O senhor é um vagabundo, vagabundo, porque eu dei informação que o senhor estava contratando e junto tem minha opinião. Eu não traria traidor, traidor, Judas Iscariote. Não, é Lucas Lima o nome dele. Boa, Luiz. Boa, Luiz. É isso. Eu nem falei nada. Quem era a pessoa? Esse cara não pode. Vai, outro. Sabia que quando o Santos foi rebaixado no dia... Presta atenção. Vai, lê, Luiz. Eu estava saindo da Vila. Lê aí. Triste. Não, é de boa. Essa é de boa. Prometo. Educativa. E eu estava, porra, tristão, né? Sim. Cheguei na minha casa... Não tinha, não. Essa é de boa. Não, não tinha ninguém para desabafar. Eu precisava botar para fora. Só estava a minha mulher, que não está nem aí para o Santos, né? Aquela puta pessoa escrota, né? Que não liga para o Santos. Ei, amigo, você falou outra coisa que não pode. Vai, segue. Não pode? Aí eu comecei a desabafar. O filho, olha esse maluco. Olha o que aconteceu hoje. Esse cara é um desgraçado. Pô, não tem amor nenhum. Que maldito. Minha mulher, calma. Precisa ficar puto assim só porque o cara terminou com a Sandy. Vai, põe, 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 põe Tony Homes aí, vai. Põe Tony Homes aí. Ó, essa aí conta no show. Quatro amigos. É bom. E o Série B também é bom. Vai ter Série B aqui agora, vai? Pertinho? Praia Grande, eu sei que tem. Praia Grande. Junho, praia Grande. Tu me avisa antes, não, no dia, tá bom? Tá bom, desculpa. Obrigado. Vai, eu sei. Ô, Tony Homes! Aí, dá um abraço pra ele. Tão três Tony Homes aí, só pra gente registrar, vai. Galera, manda, mas é difícil. Muita gente. Programa bom, passa... Olha... Morelos! Cara, o Morelos assiste o programa. Oi, o Morelos, o Morelos assiste o programa. Que legal. Eu achava que ele não gostava muito de você. Ai, o Morelos, o Morelos, o Morelos, o São Paulo, o Roberto, o Santista, o Motoboy da... De Cotia. Abraço de lobby a todos vocês. Eu achei que eu tava gordo. Vamos ser justos, ele tá melhor que o Morelos. Tá melhor. Colocar aquele negócio de um fio aparecendo, né? Vai, põe outra aí. Meu Deus do céu. Aê! Odisse, aí já tá? Tá na Alemanha. Tá na Alemanha. Tá onde? Tá em Furnasberg. E realmente, minhas pernas estão incríveis, né? O que que eu passo na perna? Boa pergunta. Ó o Rodrigues de pé. Quem que chamou atenção com o centro do Rodrigues aí? Ele tava mostrando a cueca dele no programa da TV Educativa. Vai, mais um. Eu consigo mostrar a cueca na TV Educativa. Olha lá, gente, ali. Que isso. Porque aqui o momento de momento Tony Ramos aí. Esse parece o Morelos também, ó. Parece. O irmão do presidente Marcelo Teixeira agora tá mandando Tony Ramos. É o Miltinho, cara? É isso. Que isso. Você vai zoar o... Fui eu que falei, hein? Fui eu que falei, hein? Qualquer coisa, Ademir, quem que diz? Parece, não parece o rosto dele? O rosto parece. Gintines. Tem aí o último. Tem do ex-apresentador? Eu queria... Luciano Ribeiro Fatioli. Então, Ademir? Meu Deus do céu, isso aí é um... Isso aí é uma fazenda toda de canavial, cara. É um canavial, cara. Tá de brincadeira. Olhando pro céu. Grande Fatioli. Saudades do amigo. Esse aqui sofre também. Grande. Pera aí que eu vou aí. Vou pra de lá pra cá. Tá bom. Abraço. Bom descanso, hein? Boa semana. Bom descanso. Opa, desculpa. Valeu aí, Cardinho. Abraço. Nath, obrigado. Eu que agradeço. Todo dia, transcontinental das... Das 19 às 21. 21, tem o Samba Gol. É isso. Quando eu tô em São Paulo, ouço muito a transcontinental. Não tem folga não, mulher? E vive voando por aí, né? É, eu já peguei voo com ela já. Se vira nos 30. Obrigado, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos mostrar uma enquete? Mas antes aqui. Meu amigo. Obrigado. Foi difícil acertar a agenda, mas deu certo. Desculpa pela Ademir, mas o Ademir não sabe o que está na TV educativa. Eu tentei controlar ele. E eu falei pra você. Obrigado, Ademir, na TV educativa, né? Ah, ganhou mais cinco? Opa! Ah, é? Muito bom. Então, peraí que eu vou despedir de novo. É, tem mais cinco minutos, eu cheguei de rabato. Alá! 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 Alá, Dile, você, vá. Concorda que o Felipe Jornal 5 na partida? Empate, né? Vamos ser juntos. Empate o quê, rapaz? Empate o quê, rapaz? Mais 20% de diferença? 20% aonde? Um empate. Ô, Dí? Calma, tem cinco minutos ainda de programa. Vamos deixar até o final. Ô, Dí, queria que você falasse aí pra galera. A gente sabe do sucesso, né? Que é o Quatro Amigos. Aí você montou a Série B também. Sim. A gente tem o prazer de te acompanhar e já vai a alguns shows. Queria que você contasse como é que essa paixão pelo Santos, desde quando você tem, vem de pai pra filho, vem de família, como é que surgiu? Surgiu através do meu pai, 1995, Santos e Fluminense. O jogo, aquele jogo emblemático, né? Do Jovani com a linha, que o time não desceu o vestiário. Eu era moleque assistindo o jogo na TV com meu pai, meu pai meio que tentando explicar o que tava acontecendo e eu fiquei apaixonado por aquilo. E aí depois ele me deu uma camiseta do Santos. O Santos foi pra final e foi o maior roubo da história do futebol. E eu descobri o que era ser Santista aquele dia, desde então. Virei apaixonado por isso aqui. Virou uma doença, né? Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui... É relacionamento abusivo, né? Isso aqui é... Nossa Senhora. Como sofre. Como sofre. E me fala aí um pouquinho do Quatro Amigos. Quatro Amigos fica até aproveitar a audiência, a galera de São Paulo, todas as segundas no Teatro Bradesco, o show do Quatro Amigos, que é a tour de 10 anos. Você foi aqui no Bourbon, do lado do estádio daquela coisa lá. Aí o do Parmalat. Do lado do Parmalat. E aí são 10 anos de grupo, tá com a volta do quadro da Fila de Piadas, que é o quadro que deu a visibilidade pro grupo, que mudou a nossa vida, assim. Então, nessa comemoração de 10 anos, tá rolando o quadro no show, apenas ao vivo. Então, quem puder, toda segunda no Teatro Bradesco. E siga o Instagram, a Série B com a Atua, eu e o Márcio Donato rodando o Brasil aí com o show. Márcio é bom também. Márcio é engraçado, né? Nossa, muito bom. E olha o B.O. domingo. Domingo tem o show da Série B, Teatro Santo Agostinho. Márcio que é palmeirense. Palmeirense, oito da noite. Imagina, vai acabar o jogo. Direto pro show. Vai atrasar um pouquinho. Como é que vai ser, cê acha? Imagina esse show domingo aí, ó. Eu e o Marcinho Santíssimo Palmeirense. Lá e no final tem a resenha, os dois tomando uma cachaça e falando umas merdas. Irmão, mais uma vez. Obrigado, tá? Desculpa. O cara é tão diferente, Ademir. Rale, Nath. Que ele vem pro programa com duas pulseiras. Cheio de pulseiras. É verdade. Ó. Duas. Como diria a Bruna Henrique? Chefe, vem cá dar um braço. É outro patamar. Deixa eu agradecer o chefe também. Caramba, quase não vai, mano. Quase não consegue levantar. Com sono, meu. Fica aí. Dá, Ademir. Presta aí. Chefe, eu vou te falar. Você acerteu o amigo, hein? E o Ademir é um traíno. O Ademir tá rindo de se parar. Chefe, obrigado. Tá no Romarcat. Você vem aí o dia. Que jogo maravilhoso. Eu faço questão também. Foi legal, né? Vai ser um prazer. Maravilhoso o programa. Você tá lá com o Ale? Tamo com o Ale. Inimigos da Balança às 11 horas. E todos os dias de segunda a sábado, cancelados às 10h30 da manhã. No YouTube. No YouTube, exatamente. Por favor, siga a Peixão TV, que é o canal que o chefe tá desenvolvendo. Em breve quer fazer as transmissões dos jogos e tudo mais. Em breve vai sair. Tá com todos os amigos aqui. Fechado. Gente, obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. 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 Valeu, obrigado. Du, obrigado. Du, Du, Di. Mais uma vez. Nath, obrigado, tá? Obrigada, meu amor. Você, semana que vem, tá de volta. Valeu, valeu. Sozinho aqui. Vai ter que segurar a Moringa, hein? Que o Ademir vamos tá lá no Allianz. Tá no Allianz. Fazer o programa de... Gente, obrigado pelo carinho e pela companhia. A semana começa muito bem, né? Pique a Arena. Termine assim também, né? Com o Santos conquistando o título paulista, que seria espetacular. Há quatro meses atrás, ninguém poderia imaginar o que está acontecendo com o Santos hoje, né? Muito pelo contrário. Só um abraço rápido aqui. Uma feliz Páscoa a todos, né? Tá terminando domingo. Não jogam mais tranca lá na Frequique. Tô proibido. Eu e Sérgio Aló. Proibido, proibido, proibido. Na sexta-feira foram quatro jogos, quatro vitórias pra mais de três mil pontos contra cem e duzentos. Na requetinha, joguei e também ganhei. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado. O senhor quer mandar um abraço pra alguém? Só que pega o microfone, né, irmão? Que nós temos que ir embora. Vai! Vai no pique! Eu tenho que pegar aqui que eu não lembro. Não vai dar tempo. É cinco! Quatro! Vai, Ademir! É um torneio de veterano. Pode subir os créditos aí enquanto ele manda um abraço. Lembre-se que a vida só gosta de quem gosta dela. Deus, Deus existe. Vai, Ademir! É do Wagner Rossi aqui, ó. Ah, vai! Vai ter a final. Copa Nordestina, barra BDE e Caieiras. Quando? Domingo, dia 7 de abril, no 13 de maio. Um abraço pra galera aí da Copa Nordestina. Tchau! Domingo Esportivo. Oferecimento Eige Plus. Construtora e incorporadora. A qualidade faz a diferença. A qualidade faz a diferença. Vencer Vila dos Carros, na Vila dos Carros, você cumpra, você conquista, você compara, você confia, um shopping de automóveis.